Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito. Essa audiência tem por objetivo de discutir, avaliar e buscar incentivos para o desenvolvimento das Escolas do Mar no litoral catarinense. As Escolas do Mar são iniciativas municipais que visam complementar a educação básica, com enfoque da educação marinha e costeira para as crianças, jovens e adultos, incluindo estudantes e professores. Escolas do Mar representam espaços de desenvolvimento e valorização ambiental, cultural e social, e são referência em educação marinha e costeira, além de oferecer vivências e estabelecer relações com a preservação ambiental. Hoje, seis municípios oferecem projetos ou Escolas do Mar, São eles Florianópolis, São José, Biguassu, Governador Celso Ramos, Pombinhas e Barra Velha. Para compor o nosso dispositivo de autoridades, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos José de Abreu. Convidamos também o senhor vereador do município de São José, André Gesser. Convidamos também o senhor suboficial da Marinho do Brasil, capitania dos portos de Santa Catarina, Marcos Álvaro. Convidamos também para compor o presente dispositivo o senhor coordenador de educação do campo da Secretaria de Estado da Educação, Sadi José Rodrigues da Silva. Convidamos também a senhora Bianca Parizotto, neste ato representando a presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Sheila Maria Martins Orben Meirelles. Convidamos também para compor o presente dispositivo a senhora diretora do Centro Municipal de Educação Ambiental e Escola do Mar, Valdete Pereira. O cerimonial registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Senhor coordenador do Sistema Costeiro Marinho da Associação Nacional do Município e Meio Ambiente, Anama Ricardo Ribeiro Aponiuk. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do município de Barra Velha, Alonso Freitas. Senhora consultora de meio ambiente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Chirlene Chegati. Neste ato, representando a excelentíssima senhora presidente e prefeita de Vargem, Milena Lopes. Senhora presidente do Instituto São Bento de Ensino, ISB, Julita Ferraz. Senhora sócia proprietária da empresa Litorânea, Gestão Ambiental e Empresa LTDA, coordenadora de projetos especiais e facilitadora do projeto Orla e Gestão de Praias nos Municípios, Adelina Cristina Pinto, Kika. Senhora coordenadora do projeto Escolas à Beira-Mar, do programa Ecoando Sustentabilidade da UFSC, Alessandra Fonseca. Senhora diretora da escola do meio ambiente de governador Celso Ramos, Luciara Azevedo. Senhor coordenador do Fórum dos Pescadores e Pescadoras Artesanais das Baías Norte e Sul de Florianópolis, Sandro Garcia. Senhor extensionista da EPAGRE de Palhoça, Edson de Quadra. Senhora supervisor escolar do Centro Educacional Jardim Solemar, Eden Silvana de Mari. Senhora Larissa Santander Brandão de Andrade, neste ato representando o Instituto Ilha do Camperte. Registramos também e agradecemos a presença do senhor diretor da Ambiental, Integração Social e Governança, Amisgo, Paulo Adames, perdão. Senhor Juan Carlos Scholl, neste ato representando o coletivo Espaço Templo. Senhor Rui da Luz, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual, Federal Pedro Uquizai. Senhor assessor parlamentar Leonardo Quinti, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual, Sérgio Guimarães. Registramos também a presença do senhor Eleazer Garbelotto, neste ato representando a TDA Rafting. O cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos José de Abreu Marquito, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e todas e também agradecer aqui todo o suporte da Assembleia Legislativa, da Diretoria de Eventos, da Diretoria Legislativa e também todo o suporte que a gente tem aqui da Diretoria de Comunicação da nossa Assembleia, para que a gente faça um evento da melhor qualidade possível. Além desse espaço físico cedido em parceria aqui com a Escola do Mar de São José, a gente quer também agradecer profundamente, tanto aqui a gestão da escola, que depois ela vai falar com muita propriedade, mas também com a Prefeitura Municipal de São José, a Secretaria de Educação, que também proporcionou para a gente essa possibilidade de fazer fora do espaço da Assembleia Legislativa e fazer no foco do nosso debate de hoje. Quero aqui também dizer da importância desse debate. A gente tem por objetivo debater e discutir a importância das escolas do mar do litoral catarinense, um litoral com mais de 500 quilômetros de extensão, mais de 35 municípios que fazem fronteira diretamente com o Oceano Atlântico e que precisa ter esse olhar mais apurado. A Comissão de Turismo e Ambiente aprovou esse requerimento da audiência pública. Essa audiência pública foi aprovada por unanimidade, pelos componentes da Comissão de Turismo e Ambiente. E a gente tem por objetivo da audiência discutir e construir caminhos e desdobramentos para que a Escola do Mar seja entendida como espaço interdisciplinar, intersetorial e sistêmico da formação, capacitação e também da sensibilização sobre a questão ambiental e da relação com o mar no nosso estado. Então, a gente tem esse objetivo principal, a gente tem a composição inicialmente aqui da mesa com as autoridades convidadas, que vão fazer uma saudação inicialmente, e depois a gente vai ter quatro palestras ou quatro falas temáticas para dar subsídio para o nosso debate. Depois das quatro falas, nós temos a abertura para a participação de todos e todas que estão aqui, a partir da inscrição com a assessoria da Assembleia Legislativa. Então, eu desejo uma ótima atividade para todo mundo. A gente vai estar transmitindo também ao vivo essa nossa atividade. A gente vai tentar captar algumas questões que forem colocadas também pelo YouTube da Assembleia Legislativa. E está passando um QR Code também para maiores informações e depois futuras informações sobre o trabalho aqui de hoje. Então, é isso, gente. Eu quero aqui iniciar o convite para fazer uma saudação, para a gente poder ter uma boa tarde e também ter as instituições governantes e governamentais que foram convidadas. Eu vou pedir inicialmente para a Valdete, que é a diretora do Centro Municipal de Educação Ambiental e Escola do Mar, fazer uma saudação inicial. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Cumprimentando especialmente o deputado Marquito, estendo a todas as outras autoridades aqui presentes, a plateia. Sei que tem uma constelação de pessoas aí que trabalham na questão do meio ambiente há muito, muito tempo. Então, a minha saudação e desejando uma excelente tarde para todo mundo. De manhã, quem acompanhou foi o primeiro fórum de Escolas do Mar do Estado de Santa Catarina, que foi fantástico, foi maravilhoso, assim, bacana para caramba. A gente já trabalha há alguns, tantas décadas no ensino público e, nesse momento, poder estar conversando, trocando ideias com os outros municípios que tanto fazem, tanto trabalho em relação às questões voltadas ao mar, foi maravilhoso. A gente entende, eu acredito, deputado, que à tarde já algum dos municípios que aqui participaram vão levantar o dedo, aí já vão estar fomentando para o segundo encontro, tenho certeza disso. Muito nos orgulha, um orgulho bom, de dizer que a escola, o Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar, é, na verdade, a única escola regulamentada. Ou seja, ela, em 2005, ela tem um decreto de criação, ela passou pela Câmara de Vereadores, então, ela não é um projeto, ela é uma escola. Então, quem sabe como funciona o serviço público, toda a trajetória do serviço público, sabe que, muitas vezes, eventualmente, a pessoa, talvez o governante não muito sensível, resolva, ah, vamos acabar porque é um projeto. A escola, ela já é um pouco mais sedimentada, e também tem como diferencial um barco, que é pioneiro também no estado de Santa Catarina. Ele foi construído em 2006, hoje ele está aqui na frente, após uma reforma, e aguardando aí as documentações, os trâmites legais para a movimentação dele. Nesse momento, o processo está na Capitania dos Portos, e aguardando aí para que dê seguimento, e que a gente possa, novamente, retomar as saídas com a embarcação. Então, dizer, deputado, que é uma grande alegria, o deputado esteve aqui há uns três meses atrás, a gente sentou, conversou, e o professor André explanou as atividades da escola, tudo que a gente realiza, e foi muito bacana. A gente começou a pensar, bom, vamos reunir as escolas do mar, porque, sinceramente, eu sabia que existia a de Floripa e tudo mais, mas a gente nunca visitou. Então, agora, a gente também tem um compromisso, da manhã, de ver trabalhos maravilhosos, que todos eles realizam, a gente poder ver em loco. A gente vai, se não tiver um carro institucional, a gente bota a gasolina e vai, porque, como eu já falei de manhã, a gente persiste, a gente vai fazendo, vai acontecendo, e vai querendo conhecer muito mais do que se tem feito pelo Estado, para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade do ensino, da escola pública, que é a nossa grande bandeira, não aí fazendo apologia, mas é porque a gente trabalha já faz muito, muito tempo. Deputado, obrigada. Pode aplaudir, que ela merece, gente. Então, é só para também fazer uma fala nesse sentido, a gente esteve aqui visitando a Escola do Mar, uma visita que foi muito, fomos muito bem acolhidos pela Valdete, pelo André, e dali surgiu essa vontade de fazer o fórum, e pela manhã foi muito bem sucedido a constituição do fórum catarinense, das escolas do mar, e também a proposição dessa audiência pública. A parte da manhã foi uma parte mais de articulação, e a parte da tarde a parte mais institucional. A audiência pública, pelos nossos dispositivos da Assembleia Legislativa, tem como objetivo, justamente, fazer uma discussão, e da discussão sair com encaminhamentos concretos, como, por exemplo, a construção de projetos de lei, fomento de políticas públicas, incremento em orçamento, e assim por diante. Então, é bem importante esse momento pela manhã, porque fortaleceu os vínculos e as relações entre as escolas do mar, numa articulação estadual. Eu passo agora para a Bianca Parisotto, que, nesse ato, ela representa a presidente do Instituto de Meio Ambiente do IMA, a dona Sheila Maria Martins. Boa tarde a todos. Então, eu represento o IMA, Instituto do Meio Ambiente, eu sou oceanóloga de formação, então, acho que fica bem claro, assim, a satisfação de estar aqui com vocês, da presidência, de me pedir para participar desse diálogo, entender um pouco mais de como vai andar esse processo, e agradecer e parabenizar, que eu acho que realmente, são duas coisas muito caras, muito preciosas, a educação e ainda a questão marítima, que eu acho que são coisas que estão emergentes. A gente vê questões de mudança climática, questões de problemas costeiros, e a questão da educação, já vindo uma formação de pessoas, de seres humanos já mais conectados com esse ambiente, eu vejo que é um caminho. Então, agradeço e saúdo a todos aqui. Muito obrigado, Bianca. O objetivo também nosso, com os quatro palestrantes, é falar um pouco da importância desse litoral, dessa extensão, dentro da perspectiva da gestão costeira, e também falar um pouco sobre essa questão da cultura oceânica, e também da relação com o mar, falando, a ONU tem colocado aí como a década dos oceanos, a gente tem discutido a importância dos ecossistemas, como também instrumentos para medir os impactos das mudanças climáticas. A gente vem falando da importância do nosso litoral, que é recoberto por muitas desembocaduras de rios importantes, de manguezais, de estuários da vida marinha, e principalmente, hoje, do modelo de desenvolvimento que nós temos, que ele é completamente voltado para apenas a visão, a percepção da ocupação humana, e acaba não adentrando sobre a importância da manutenção dos ecossistemas como mantenedoros da vida, de todas as vidas, seja do oceano ou do terrestre. Então, é bem importante ter o IMA aqui conosco, como também interlocutor nesse processo, se a gente pensar em políticas públicas mais amplas para as escolas ambientais do mar. Obrigado. Eu vou agora passar para o Sadi José Rodrigues, que é coordenador de educação do campo da Secretaria do Estado de Educação. Boa tarde, Marquito. Boa tarde, Avaldete. Aqui, em nome dos dois, cumprimento todos os membros da mesa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como foi citado, meu nome é Sadi, eu sou professor da rede estadual e trabalhando hoje na coordenação de educação do campo, para dizer que os povos do campo também são os povos das águas, das florestas. Então, mesmo que a referência seja o campo, mas tenha uma interface intrínseca com as águas e, por que não, dos oceanos, talvez muito mais. Então, é uma satisfação poder participar dessa audiência pública. E, para falar da importância, eu não conhecia a Escola do Mar, embora que eu não moro muito tempo aqui no litoral, porque eu sou da fronteira, São Miguel do Oeste, Dino Serequeira, minha terra natal, e eu estou, não há muito tempo aqui, mas eu nunca tinha ouvido falar da Escola do Mar. Aí, quando eu fui convidado, não, eu vou porque eu tenho um interesse, é um conhecimento a mais que eu terei também, além das atividades de atuar na Secretaria do Estado da Educação. e eu quero traduzir o meu sentimento dessa primeira experiência que eu tive aqui. Visitando aqui a parte de cima, eu vi num painel de recados de jovens e crianças que passam por aqui e provocados no seguinte, você gostou da aula, deixe seu recado. E aí, eu fui ler os bilhetinhos dos estudantes que deixaram recados, uma me chamou muito a atenção. A criança, o adolescente escreveu assim, gostei muito, foi a minha maior experiência. Para mim, isso resume a importância da Escola do Mar, não apenas aqui, mas as demais escolas que já existem em alguns municípios e talvez outras que virão a partir desse primeiro fórum da Escola do Mar. Porque as experiências, as experiências, elas produzem conhecimentos duradouros. Talvez essa criança, daqui 50 anos, ela vai lembrar com grande carinho e com grande aprendizado a experiência que ela viveu aqui. Talvez de uma hora, de duas horas, ou de um pouco mais. Então, que essas experiências se multipliquem, porque além de estar formando cidadãos que vão olhar para o mar com outro olhar, mas também vão se formar como seres humanos melhores. Que talvez seja o nosso maior compromisso, enquanto viventes aqui nesse espaço, de nós fazermos o mundo ser melhor a cada dia. Então, eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição naquilo que for possível dentro do espaço do meu trabalho e da secretaria que eu represento. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Sadi. Bem importante o teu relato também, porque o objetivo de fazer a audiência pública fora da LESC, no próprio local, é também causar esse tipo de sensibilização, que é a gente poder estar falando daquilo que a gente conhece e que a gente tem os pés no chão também. Então, muito importante. A gente tem muita expectativa da participação da Secretaria Estadual de Educação em relação ao tema das escolas do mar. E, para construir uma política pública, vai ser fundamental ter esse aval e esse reconhecimento da Secretaria Estadual de Educação. Então, muito obrigado pela presença. Eu passo agora para o Marcos Álvaro, que é suboficial da Marinha do Brasil, da Capitania do Esporte de Santa Catarina. Boa tarde, senhoras e senhores. Sou suboficial Marcos Álvaro, representante aqui da Capitania do Esporte. Agradeço a honra do convite do deputado, a Capitania, e dizer que a Capitania do Esporte é sempre preocupada com a salvaguarda da vida humana e também apoia muito o projeto das crianças, da escola profissional do mar. Então, a gente só tem a ganhar com essas crianças aí para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Álvaro, pela presença também. É fundamental essa parceria e compreender também essas outras atividades que acontecem no nosso litoral. Eu quero registrar a presença da coordenadora da Escola do Mar de Florianópolis, a Rosângela Teixeira Garcia, que está aqui conosco, também registrar essa presença. E eu vou passar agora para o vereador do PDT de São José, André Gesser. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a São José da Terra Firme. Obrigado pelo convite, deputado. a quem eu já cumprimento. O Marquito, ele está morando lá em Floripa, mas ele é cria aqui da nossa cidade. Aqui do ladinho de Areias, é um cidadão das Areias. Aproveito para cumprimentar a diretora e todos que estão aqui na mesa, em especial também o professor André. Eles fazem um trabalho excelente aqui. São José tem várias coisas boas. E uma das coisas boas que nós temos aqui é a Escola do Mar, que serve de exemplo para o país inteiro, para o mundo. E a gente precisa olhar com muito mais carinho para a Escola do Mar, com certeza absoluta, para que a gente consiga trazer mais estrutura, para que a gente tenha mais trabalhos para as pessoas que são de São José, para a nossa comunidade, para que a gente estava conversando com o professor, que a gente consiga também mais recursos humanos, porque com mais recursos humanos a gente consegue expandir. então essa audiência pública, dessa ideia de expandir para outras cidades é fundamental, porque conversando também há pouco com o professor Moisés, por mais que a gente seja uma cidade litorânea, Iguaçu também, Palhoça, Florianópolis, a gente ainda vive muito de costa para o mar. E a proteção ambiental, ela é algo que tem que estar hoje na prioridade de todos os governos, seja estadual, seja federal, seja municipal, porque a gente está vendo o que está acontecendo com o nosso mundo. E cuidar dos oceanos é uma dessas partes. Então, muito feliz de estar aqui, a gente vem na audiência para escutar os especialistas, para que a gente possa dar novos rumos e expandir cada vez mais essa proteção ambiental que a gente precisa. E aproveitar já o deputado para dizer, já que São José tem uma escola do mar, traz recursos ali da Assembleia para nós, que eu tenho certeza que vai ser muito bem utilizada. Valeu, boa tarde. Boa. Sempre tem que dar uma mordidinha, não é, gente? Não, mas assim, já justificando, a gente teve aí, agora há um mês e pouco atrás, numa conversa na Assembleia Legislativa, a possibilidade de destinar uma parcela bem pequena de algumas emendas. E a gente destinou aqui para a cidade de São José um valor de aproximadamente 100 mil reais para reformar o trapiche aqui da Escola do Mar, que é uma das necessidades. E junto disso também, mais um valor, que se não me engano, 150 mil reais para o plano de habitação social e para os estudos necessários para a ocupação do Contestado. Então, esse recurso ali, a gente está em tratativas com a Prefeitura Municipal, com o Gabinete do Prefeito, para o recebimento do plano de trabalho, que ainda é um elemento que precisa para ser enviado para a Casa Civil do Governo do Estado. Então, a gente conseguiu e é fruto dessa mobilização, dessa vinda aqui, da construção desse espaço, da construção da audiência pública. Então, falar dessa importância. Eu queria agora pedir licença para os membros da mesa aqui, do nosso ato oficial, porque a gente vai agora convidar os nossos palestrantes e palestrantas para a gente poder ter essa nossa fala. Agradecer muito a presença das autoridades aqui e da importância que estão dando para o tema. Eu vou chamar, inicialmente, um por um, tá bom? Então, vou chamar para a primeira fala, o Ricardo Ribeiro Raponilk, que é mestre, achei, acertei? Aí, ó. Oceanógrafo, mestre em planejamento espacial marinho e gerenciamento costeiro, doutorando em ciências e tecnologia ambiental, atua desde 2017 junto à Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, a ANAMA, sendo, desde 2021, responsável pela coordenação de sistemas costeiro marinho da entidade e atual presidente do júri nacional do programa Bandeira Azul e diretor executivo da empresa Zápirus, ou Zápirus, Gestão Costeira e Marinha. Obrigado. Obrigado. Uso esse. Maravilha. Quer trocar? Pode ser esse. Oi. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Bom, muito boa tarde, pessoal. Uma imensa satisfação e uma grande responsabilidade iniciar aqui as falas. Deputado, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre é muito bom falar do mar. Também sou oceanógrafo de formação, então, cada oportunidade que a gente tem de falar sobre esse tema que é tão encantador, a gente aproveita, sobretudo, pelo trabalho que eu venho desempenhando junto à Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, a ANAMA, coordenando o sistema costeiro e marinho, ou seja, tem essa grande responsabilidade de estar gerindo ou ajudando, sobretudo, o fortalecimento e a consolidação da agenda ambiental em 443 municípios ao longo do litoral do país. Então, uma grande satisfação estar aqui também para benizar o deputado Ialesc por estar levando a audiência mais próxima da população. Acho que a gente ainda tem que desmistificar um pouquinho as audiências públicas, então, acho que saindo da Casa de Leis, eu acho que trazendo para a próxima da população socializa um pouco mais, então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo fórum pela manhã também, tive a honra de acompanhar aqui. Então, a minha fala aqui vai ser uma fala mais geral, desse âmbito mais internacional e os meus colegas aqui depois vão dando um zoom, até a gente chegar aqui no estado e na região. Bom, é importante falar que o grande plano de fundo desse tema, que é a Declaração Universal dos Direitos, do Oceano, é a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, iniciada em 2021 e segue até 2030, uma iniciativa das Nações Unidas, que carinhosamente recebe o nome de Década do Oceano e o nome no singular não é por acaso, a ideia é justamente para mostrar essa unidade entre as massas de água e o sistema terra-mar, ou seja, a relação homem e o oceano. então sempre a gente sempre tenta corrigir que muita gente às vezes fala década dos oceanos, não é, realmente é no singular, o professor Ronaldo Cristofoletti, que é do programa Maré de Ciência, sempre pede para a gente estar lembrando isso, que ele coordena a agenda aqui em âmbito nacional junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Informação. Bom, a gente viu pela manhã que muita gente até citou a década, e a ideia da década é justamente isso, trazer esse tema à tona, fazer com que iniciativas se desenvolvam ao redor do planeta, e uma delas é justamente essa declaração. Quem está encabeçando essa iniciativa é a The Ocean Race, a maior regata de veleiros do mundo, e ela junto com uma série de outros parceiros, então, identificar essa necessidade de ter um documento base que os governos pudessem estar fazendo a ratificação para ter os desdobramentos, obviamente, cada país seguindo as suas especificidades para tentar, de fato, ter essa agenda do oceano mais, enfim, mais em discussão, mais segura, trazendo todas as questões legais, enfim, específicas de cada país. É importante dizer que, então, a The Ocean Race lançou uma campanha The One Blue Voice, justamente para chamar atenção para essa declaração, inclusive, qualquer pessoa pode assinar essa campanha para tentar aumentar os números, fique à vontade, só colocar no Google, e a ideia dessa declaração em si, então, é um documento formal, a gente vai falar um pouquinho dele para frente, que seja de base para que os governos possam fazer a ratificação. Esse documento, ele foi construído mais ou menos por 150 especialistas do mundo todo, iniciou lá em março de 2022, e encerrou agora o trabalho em junho de 2023, em Gênova, o nosso deputado foi representando o Brasil e a América do Sul, deputado, parabéns pela iniciativa de estar lá, e esse documento, então, ele vai ser levado para a Assembleia Geral da ONU agora, em setembro, na tentativa, justamente, de buscar essa ratificação pela própria Assembleia e os países que pertencem a ela. Então, o objetivo principal dessa iniciativa da The Ocean Race, através da Declaração Universal, é essa declaração, a adoção formal pelas Nações Unidas, até 2030, mas a The Ocean Race despejou uma energia grande, porque esse ano ela completa 50 anos de evento, 50ª edição do evento, e justamente por ser um evento tão longo, em termos históricos, eles conseguiram ver como que a degradação da saúde do oceano vem acontecendo ao longo do tempo. Então, os próprios velejadores, a própria organização conseguem identificar em loco, por exemplo, o aumento de lixo no mar, os grandes cinturões que a gente tem nos oceanos, em áreas inóspitas, ou seja, que teoricamente não tem atividade humana, mas que o impacto é sentido. Além disso, o aumento de frota pesqueira ilegal, e, obviamente, a diminuição da vida marinha. Então, nada mais justo do que uma regata que atravessa todos os mares pelo mundo, consiga identificar isso e levantar essa grande bandeira até pela repercussão que ela tem em nível internacional. E aí, então, a ideia, um objetivo mais a curto prazo seria identificar a necessidade de uma estruturação ética, desenvolvida entre a humanidade e o oceano, baseado, então, no respeito ao direito inerente, que também foi falado aqui, mencionado, em relação aos oceanos, com relação também à saúde e regeneração desses ecossistemas, e o reconhecimento de serem fundamentais para toda a vida no planeta, para a manutenção, sobretudo, da vida humana. Aqui eu trouxe uma forma muito resumida, pessoal, são os 11 princípios que constam na declaração, então, nós temos aqui o primeiro sistema dinâmico, fluido interconectado, ou seja, toda essa sinergia desse ambiente, base para toda a vida e bem-estar humano, os próprios direitos inerentes, que também é muito latente dentro da declaração, essa mudança na forma de interação, como é que a gente encara, o vereador falou da questão de estar de costa para o mar, então, acho que é importante a gente ver essa nova forma de enxergar essas interações, multiplicidade de relações e valores, aqui entra toda a questão de povos originários, conhecimentos tradicionais, da importância disso para a manutenção da saúde dos ecossistemas e do oceano de uma forma geral. O número 6, eu acho que é o que mais tem relação com o fórum e com a própria audiência, a questão da informação e conhecimento, parabenizar essas iniciativas de escola do mar, fundamental, eu acho que, teoricamente, todo município costeiro teria que ter no mínimo uma escola do mar, aí aqui a gente também pode falar sobre a questão de cultura oceânica, que também tem crescido no Brasil, e aqui dou exemplo do município de Santos, que foi o primeiro município no mundo a criar uma lei específica para a cultura oceânica, inserindo essa temática na rede municipal de ensino, abordagem de precaução, ou seja, na dúvida, tiro o pé do acelerador, a questão dos direitos da natureza, que basicamente baseou toda essa declaração, aqui no Brasil é um tema que tem crescido, o então vereador Marquito conseguiu lá fazer essa, levantar esse tema com a Lagoa do Conceição e aquele acidente com a Kazan, a gente tem alguns municípios no Brasil que já entenderam a importância disso, na verdade, só cinco, o último e mais recente é Guajará, Mirim, em Rondônia, que traz a importância da proteção do rio Laje, acho que isso foi bastante vinculado nas redes e nos meios de comunicação, a questão do sistema de governança multinacional, que é justamente essa ideia de levar essa temática para dentro da Assembleia Geral da ONU, e ter um locus de discussão para isso, economia azul e verde, obviamente, a gente precisa falar da questão econômica e social envolvida, e também o reconhecimento do oceano como um ser vivo altamente complexo e necessário para a manutenção de vida do oceano. Então, eu só trouxe aqui uma pincelada, eu vou deixar um link no final da apresentação para vocês darem uma olhada com mais calma. Originalmente, a declaração, obviamente, está em inglês, mas a gente fez a tradução para português também para socializar com todos. A ideia principal, como eu comentei, é que essa declaração ela chegue, então, agora, nessa Assembleia, em setembro, já para discussão dentro da sessão da ONU, que vai acontecer agora em setembro de 1923 em Nova York. E a The Ocean Race, ela criou, então, essas reuniões prévias ao evento, aqui a gente teve em Itajaí, o deputado participou também, e a ideia justamente é levantar essa bandeira alguns dias antes da Assembleia para tentar fomentar politicamente essa temática. Então, vai ter apresentação dessa declaração, dessa versão final da declaração, que foi construída ao longo desse um ano e três meses, justamente para tentar mobilizar e sensibilizar os tomadores de decisão dentro da Assembleia Geral da ONU, e já, quem sabe, a gente saia dessa reunião com essa declaração acordada entre os países. Então, acho que os olhos vão estar todos para o mundo ali, de uma forma geral, mas em relação ao oceano, por conta da assinatura dessa declaração. Aí, trazendo para o contexto brasileiro, sobretudo estadual, eu gostaria de destacar duas situações que já aconteceram aqui no Brasil. Por conta da etapa de Itajaí, houve toda uma movimentação sobre essa temática de direitos do oceano aqui no Estado, isso fez com que o próprio Estado assinasse uma carta de intenções, então o governador foi até Itajaí, fez a assinatura, entregou nas mãos do coordenador da The Ocean Race, ou seja, eu acho que isso é um gancho, deputado, para fazer toda essa discussão da temática que o Estado já direcionou, já apontou toda essa intenção. E também, nesse mesmo contexto da etapa aqui em Itajaí, o município de Itajaí, junto com a NAMA, então, organizou um seminário para trazer essa temática e no final desse seminário foi gerada também uma carta de Itajaí para o oceano, que também é basicamente uma carta de intenções municipal para tentar fortalecer essa agenda em Itajaí, nesse caso, e a gente está tentando divulgar o máximo possível para sensibilizar e capilarizar essa iniciativa para os outros 443 municípios brasileiros. quem tiver interesse também de acessar esses documentos, eu vou deixar no final ali para vocês terem acesso. Não está passando, será que você passa para mim? Acho que acabou. Agora foi. Então, aqui só para finalizar minha fala, no primeiro link aqui está toda a declaração em português e inglês e também a carta de Santa Catarina e a carta de Itajaí. E aqui estão dois links também que eu achei interessante compartilhar com vocês que traz toda essa questão da década do oceano. Aproveitando também só para compartilhar com vocês, por conta do programa Maré de Ciência que coordena a implementação da década do oceano no Brasil, está acontecendo nesse momento as inscrições para a terceira Olimpíada do oceano, as inscrições vão até dia 9 de setembro, então quem não tem conhecimento é só colocar no Google também, que é bem interessante porque essa terceira edição que o Brasil faz, mas é a primeira edição internacional que vai acontecer, ou seja, os ganhadores dessa Olimpíada vão estar disputando depois uma Olimpíada a nível internacional. Então, encerro a minha fala aqui com contato, só para quem queira entrar, gestaocosteira arroba-nama.org.br Mais uma vez, gostaria de parabenizar a iniciativa e agradecer o convite e oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, com certeza a gente fez questão de que tu estivesse aqui conosco e apresentando esse histórico também de atuação. A ANAMA é uma importante organização que também realiza trabalho em todos os municípios brasileiros, então é importante. É também uma apoiadora e uma assessora da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara Federal, as Frentes Parlamentares Ambientalistas nas Câmaras Municipais. Então, para nós é bem importante tê-lo aqui conosco e dar esse panorama sobre o que está se debatendo globalmente e o quanto que os oceanos ou a cultura oceânica está no centro das discussões globais. Então, é importante a gente ter esse panorama inicial. Agora, eu vou chamar a Adelina Cristina Pinto, a Kika, que é geógrafa com mestrado em Planejamento Territorial de Desenvolvimento Socioambiental e com pós em gestão pública. Atualmente, é sócia e proprietária da empresa Litorânea Gestão Ambiental e Engenharia Limitada. Ela também foi coordenadora de projetos especiais e chefe de regulação fundiária em colaboração para a elaboração de projeto Orla no litoral catarinense, representando a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, na Comissão Técnica Estadual do projeto Orla. E ela também há dois anos, ficou dois anos na coordenação do projeto Orla de Itapema, coordenação do projeto Orla e das demandas para a efetividade do Parque Linear Calçadão de Meia Praia de Itapema, sessão de uso à União, Caixa Econômica Federal e projeto e obras. Então, fiz um resumo rápido do extenso currículo da Kika e deixo contigo para a tua fala um pouco da questão da gestão costeira. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Marquito, meu deputado estadual preferido. Obrigado à Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa pelo convite. É só pedir para colocar. Se eu clicar ele vai aparecer a próxima. É uma honra poder, então, estar passando um pouquinho do que foi esses 22 anos, digamos, de gestão costeira em 10 minutos. Para mim, é um desafio. A hora que me passaram, pô, é muita coisa, é muito trabalho, mas é muito importante estar passando uma visão do que é a questão da gestão costeira em Santa Catarina, no Brasil, não vou me ater muito às questões, a gente vai passar bem rápido, porque é muito tempo e muita coisa. Mas, importantíssimo, Marquito, para que todos tenham conhecimento do que é e o que está se passando dentro dos municípios e no Estado de Santa Catarina. E aí, eu sempre gosto de lembrar que nós estamos falando de uma área muito frágil que cabe ao patrimônio da União fiscalizar essas áreas, destinar ao interesse público e muitas vezes também ao setor privado, os bens imóveis que pertencem à União. É importantíssimo, sempre quando está se falando da questão do mar, estar lembrando da superintendência do patrimônio da União, dos terrenos de marinha que não são da Marinha do Brasil, mas são terrenos que ficam em frente do mar e que tem toda uma questão específica. Com os ditos terrenos de marinha, também com toda a questão dos 300 metros da situação do Conama. Então, é importantíssimo essas áreas, elas são áreas sensíveis, áreas de sobrevivência, áreas utilizáveis, áreas de proteção ambiental. E aí, é interessante dizer que a gente tem uma obrigação compartilhada. Então, não é só do patrimônio da União, é de todos nós brasileiros, mas ao mesmo tempo também dos governos estaduais e federais, está cumprindo com o dever de cada um em cima dessas frágeis áreas, importantíssimas áreas. O gerenciamento de costeiro, então, em Santa Catarina, ele tem, através da lei 13.553, 2005, a instituição dele no Estado de Santa Catarina, para que se possa organizar as normas gerais, visando a gestão ambiental da zona costeira. no Estado de Santa Catarina, então, são 41 municípios que podem desenvolver o seu plano municipal de gerenciamento costeiro, cinco setores foram a divisão que foi elaborada, setor centro, norte, sul, então, toda essa parte que a gente pode visualizar nesse canto é o litoral catarinense, e dentre esses, 30 que podem elaborar o projeto Orla. cada um dos instrumentos do gerenciamento costeiro, onde o projeto Orla é um dos instrumentos do gerenciamento costeiro, estão em alguma fase de elaboração ou implementação no Estado de Santa Catarina. Plano de gestão da zona costeira, o sistema de informações do gerenciamento costeiro, o zoneamento ecológico-econômico, o projeto Orla, o relatório de qualidade ambiental da zona costeira e o sistema de monitoramento da zona costeira. São todos instrumentos que podem ser utilizados para que a gente possa visualizar melhor e ter uma gestão costeira integrada dessa zona costeira tão importante para o Brasil e para o Estado de Santa Catarina, com todos os seus objetivos que eu não vou entrar nessa questão agora. Mais especificamente sobre o projeto Orla, ele apareceu, é muito fácil falar apareceu, foram muitos anos de trabalho para que ele pudesse aparecer, para responder as demandas de ordenamento de uso e ocupação desses espaços, compatibilizando as políticas ambiental e patrimonial e urbana, para que essa área tão importante possa cumprir a sua função socioambiental. Por que ele apareceu? Pela fragilidade dos ecossistemas, pela falta de planejamento nessa área imensa e importante do litoral brasileiro, o crescimento desordenado das cidades. aí depois o Sandro e a professora vão entrar bem específico no que é esse crescimento desordenado das cidades, o que isso causa na vida de cada um de nós. com toda a questão da construção civil, com a questão dos pescadores, a questão do nosso dia a dia. Então, o projeto Orla faz com que a comunidade tenha a possibilidade de sentar, conversar, junto com seus gestores públicos municipais e com os gestores públicos estaduais, para que se faça um plano de gestão e desenvolva as ações em cima dessa faixa tão importante da Orla brasileira, e especificamente de Santa Catarina. Então, todo um arcabouço legal para que a gente possa existir e possa fazer esse plano de gestão integrada do projeto Orla. Os objetivos do projeto Orla, que é garantir o cumprimento da função socioambiental dos imóveis da União, fortalecer a capacidade de atuação e articulação dos diferentes atores do setor público e privado na gestão da Orla, avançar na melhoria do arcabouço normativo para ordenamento de uso e ocupação da Orla. E aqui, fazendo um parênteses muito importante, quando a gente começou lá em 2002 a desenvolver o plano de gestão integrada da Orla, se percebeu que a fragilidade das leis era muito grande. Então, você, para a permissão de uso, você tinha dois artigos dentro de uma lei para que você permita que fosse fazer festa ou usar aquela faixa de areia para um grande festival, para você poder dizer assim, espera aí, esse espaço no final do ano, eu quero fazer um evento. Então, qualquer pessoa, pública ou privada, pode pedir para a União aquele espaço. Então, você tem o dito permissão de uso para um curto espaço de duração, para que qualquer um possa utilizar aquele espaço. E com uma legislação muito frágil. Então, a partir das reuniões que a gente fez do projeto Orla, conseguiu fazer com que os advogados da União percebessem que muito mais os municípios estão no dia a dia dessa situação. Então, se pensou muito a legislação para que fosse elaborada a gestão de praias. Então, eu trabalho muito com a capacitação dos gestores públicos municipais para a gente poder fazer a capacitação para fazer a gestão de praias. Então, a União acaba passando para o município para que ele possa fazer essa gestão de praias sempre acompanhado pelo governo do Estado. Sempre acompanhado com a história do governo do Estado. É uma questão dos três entes federados. Vamos lá. Aí, toda a questão do porquê da necessidade do planejamento da Orla, as demandas, toda a questão do petróleo, da questão dos mangues, dunas, restingas, área de risco e vulnerabilidade dos assentamentos humanos, toda a questão da regularização fundiária, nessas questões também tem que ser pensada, o turismo, os investimentos estaduais, as áreas portuárias, a importância dessa grande área para nós. Então, a necessidade de planejamento da Orla, foi por isso que o projeto Orla foi pensado. Só um pouquinho. Vamos respirar. Vamos respirar. Para que se faça todo o projeto Orla, então, são realizadas várias reuniões com os prefeitos, são realizadas seminários, oficinas e sempre com a sociedade civil organizada. Se não tiver sociedade civil organizada, senta e vai embora. Não precisa fazer. Valeu. E aí, com todos os seminários e oficinas e percebendo qual vai ser toda essa demanda daquele município nessa questão da faixa de areia e mais um pouquinho, que são os 200 metros, 50 metros ou conforme a mudança do bioma, que é tudo analisado também das oficinas, se elabora um plano de gestão integrada do projeto Orla. E aí, de suma importância, a organização de comitês municipais, do comitê estadual e de várias situações que ocorrem de regularização fundiária, de pedido de exceção de área para a União. Então, aqui tem todo um regramento para os limites da aplicação da metodologia do projeto Orla, que a gente trabalha muito nas oficinas sobre isso. O arranjo institucional proposto, a gente só pode fazer o que está fazendo, porque a gente tem no governo federal o gerenciamento costeiro instituído, que agora, de fato, ele recomeça a existir, digamos assim, através do Ministério do Meio Ambiente, do Patrimônio da União, do Ministério de Gestão e Inovação e Serviços Públicos e através do Ministério do Turismo. No governo do Estado, graças à Secretaria do Patrimônio da União e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SPU, IBAMA e CMBIO, que são do governo federal, as universidades públicas e privadas que estão nesse comitê estadual, que tem, por sua vez, a função de analisar os planos e monitorar todo esse trabalho. Então, quando o município assina adesão ao projeto Orla, ela também tem obrigação montar um comitê municipal com os gestores municipais e a sociedade civil organizada, forma um núcleo de articulação e deliberação esse comitê e monitora as ações do plano de gestão integrado do projeto Orla. Em Santa Catarina, esse é o quadro, nós temos 30 municípios, destes 20 já assinaram o termo de adesão e 13 estão em alguma fase de implantação do projeto Orla. Itajaí, Porto Belo, Itapuá, Balneário Rincão, Bombinhas, Itapema, Penha, Florianópolis, a gente chama de oito setores, dois setores conseguiram elaborar, então, a primeira fase do projeto Orla. Araranguá, Balneário Camburu, Balneário Arroio do Silva, eu estou terminando de elaborar o plano junto com o município, Navegantes também já começou o processo e Governador de São Sérgio Ramos também já começou e está em alguma fase de elaboração do projeto. Opa! Só como exemplo, Porto Belo, ano de 2011, 2012, 2013, 2018 e agora 2003, fazendo todo um trabalho importante a partir dos vários prefeitos que foram mudando, foram readerindo e continuando todo esse trabalho do projeto Orla. E aí também, todos esses anos depois de 2012, tudo que vocês veem aí abaixo foram ações que foram desenvolvidas, tanto do PIR, de Atracadouro, tanto quanto sessão para poder elaborar lá no Araçá, um parque linear calçadão, todas essas questões foram sessões realizadas pelo município para poder fazer com que as ações pensadas dentro do projeto Orla fossem elaboradas. Então, ainda tem a questão de gestão de praias que faz com que o município possa passar permissão de uso e algumas obras desde que elas não mudem o ambiente e elas possam ser elaboradas. E aí, por sua vez, toda uma legislação específica de gestão de praias. Em Santa Catarina, 15 municípios já aderiram à gestão de praias. Barra Velha, Bombinhas. E aí eu peguei e coloquei o grifo nos municípios que possuem escola do mar. Barra Velha, Bombinhas, Governador Salsurramos e Florianópolis, que tem escola do mar, são municípios que tem gestão de praia também. Então, é importante fazer essa conexão. à procura disso. Balneário Camburu, Balneário Rincão, Itapema, Itajaí, Garopaba, Navegantes, Laguna, Palhoça, Penha, Porto Belo e São Francisco, são todos os municípios que já podem fazer a gestão de praia, tem toda essa capacitação para fazer. Não vou mais entrar nesses detalhes. todos os municípios. Todo esse material, então, é produção coletiva, não só a minha e da minha empresa, mas todo um coletivo do governo federal e estadual e dos municípios que contribuem sempre para que esses trabalhos possam dar certo. E aí, quem quiser o material também, a gente tem à disposição, quem quiser saber mais informações, só coloquei Porto Belo, mas todos os municípios de Santa Catarina têm alguma ação que desenvolveram após fazer o projeto OLA. Falei rápido, mas é o tempo, obrigada a todos. E é importante os municípios que estão fazendo a Escola do Mar, as crianças, terem esse acesso ao que de fato se faz dentro da gestão pública e a importância dos prefeitos darem continuidade ao que se pensa em todo esse arcabouço normativo também que tem em cima dessa importante área que está sendo bastante debatida. Obrigada. Muito obrigado, Kika. É bem importante, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente fez esse debate mais global sobre a questão da importância do oceano. Agora, a Kika vem e traz um pouco da gestão de praias e essa normatização sobre a relação do uso da orla e gestão de praias, vamos chamar assim. Agora, a gente vem para um debate mais um pouco dos aspectos pedagógicos, educacionais do instrumento enquanto importância que as escolas do mar cumprem. Então, eu vou chamar aqui a professora Alessandra Fonseca, que também é uma grande parceira e ela é coordenadora do projeto Escolas à beira-mar do programa Ecoando e Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, atua na pesquisa e extensão com a educação ambiental marinho-costeira para formação de educadores e apoio a práticas pedagógicas no espaço escolar. Busca parcerias para fortalecer o esperançar por uma sociedade mais justa e amorosa com o planeta. Obrigado. Obrigada. Bem agradecer, Marquito, e a toda a sua equipe por esse convite, por estar aqui contribuindo para esse debate que é muito importante. E, como educadora, eu também sou pesquisadora, trabalho com poluição marinha, trabalho com biogeoquímica, fixação de carbono, tenho também doutorado, pós-doutorado nessa área. E aí eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vamos lá para um diálogo. Quem acha que nós estamos... Quem acha que a última extinção em massa foi aquela que aconteceu no Jurássico com os dinossauros? Levanta a mão. Quem acha que nós estamos numa extinção em massa? Muito bom. Muito bom. Nós estamos na sexta extinção em massa e a primeira gerada por um modo de produção e consumo de uma civilização. Guardem isso. Quem acha que a maré vermelha que fecha a maricultura e a pesca no estado de Santa Catarina é um problema da poluição local? Levanta a mão, por favor. Quem acha que vem de uma poluição muito mais distante? Levanta a mão. vem de um lugar muito mais distante. Reparem que o fechamento e a maré vermelha estão muito associadas a vento de sul. E é no vento, quando venta o vento sul, é que vem a água da Pluma da Plata. A água da Pluma da Plata chega na nossa zona costeira. E o que é a bacia do Rio da Prata se não a bacia onde tem o celeiro agrícola da América do Sul. E lembrando que é a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. Então, estamos falando de extinção em massa, falamos agora de poluição. E mais uma questão é quem concorda que o oceano, pela sua capacidade de armazenar calor, tem uma alta potencialidade em distribuir calor no planeta? Quem acha que o oceano é importante para distribuir calor no oceano? É muito importante. Olha lá, o oceanógrafo levantou a mão. É muito importante porque o calor que o oceano... Quando a gente olha o planeta do espaço, a gente vê uma grande bola azul. 70% da superfície do oceano, quer dizer, do planeta, é o oceano. O oceano tem uma alta capacidade de receber e armazenar calor. E distribui esse calor. Hoje, nós temos conforto térmico no nosso planeta graças à presença dessa água. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Está acabando. Está acabando o quê? A capacidade do oceano armazenar e distribuir calor? Sim. A cada ano, a ciência está mostrando que as correntes que fazem esse serviço para nós estão ficando mais lentas. Estão perdendo essa capacidade. E por que estão fazendo isso? Porque o que gera a corrente marinha e a distribuição da temperatura e do calor no globo é a diferença de temperatura e salinidade nas massas do oceano. E quando você tem o de gelo das regiões polares, as massas de água já não têm mais, e o aquecimento global, as massas de água já não têm mais essa diferença de temperatura e salinidade que tinha antes. Vocês já assistiram o filme O Dia Depois de Amanhã? Assistiram? Vocês acham que aquilo é real? Os cientistas estão mostrando que isso é real. Está cada vez mais perto de acontecer conosco. E aí, gente, como é que a gente vai resolver esse problema? Nós temos uma década. Não sou eu que estou falando. Não sou só eu quem estou falando. A ciência ambiental planetária está dizendo nós temos uma década para resolver o problema civilizatório que envolve a extinção em massa. Extinção em massa significa que a gente está desestruturando a cadeia alimentar. E quem é o topo dessa cadeia alimentar? Nós. Sem a cadeia alimentar, a gente não vive nesse planeta. É uma visão meio utilitarista da natureza, mas às vezes tem que falar desse modo para as pessoas entenderem. Então, nós temos a extinção em massa, nós temos pela perda da biodiversidade, nós temos a mudança climática. Quantos por cento da ilha de Santa Catarina vai ficar embaixo da água em 2050? Quantos por cento? Não, um pouco menos. Sabe aquela região plana? 20 por cento. Em 2030, 20 por cento do território da ilha de Santa Catarina vai estar embaixo da água. Vocês acham quantas vezes a palavra adaptação à mudança climática apareceu no plano diretor da cidade? Quantas vezes? Zero. O que está acontecendo, gente? Nós temos um problema civilizatório, sexta extinção em massa, poluição, é um outro problema, poluição, olha, identificaram o microplástico no coração humano recentemente. E imagina o que tem no oceano, então. Porque o oceano é quem recebe toda essa poluição. O oceano já armazenou mudança climática. Por que a gente está gerando mudança climática? Vou enfatizar aqui. Por causa da queima de combustíveis fósseis e das florestas, principalmente. Isso já está muito bem esclarecido, é um problema desse modo de produção e consumo civilizatório. Nada de negacionismo, a gente parte pela ciência. 25% do gás de CO2 que foi emitido pelas queimas, o oceano já absorveu. 25%. E está acidificando o oceano. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que Santa Catarina é um polo de maricultura. 70% da maricultura do Estado sai das baías da Santa Catarina. E você conversando com os agricultores, eles falam a concha está ficando mais fraca, não está crescendo a carne. Mas lógico que não vai crescer a carne. Porque hoje o mexilhão e a ossa têm que gastar muita energia para conseguir fazer a sua carapaça. O seu carbonato de cálcio. E aí não gasta energia para fazer a sua carne. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso daí é um pouco da informação da educação. Então, quando a gente fala de escola do mar, a gente está falando em espaços de vivência pedagógica para a gente fazer essa transformação que a gente precisa. Nós temos uma década, pessoal, para a gente sair dessa roubada que a gente se meteu como civilização. Uma década. Nós temos a convenção da biodiversidade, nós temos a década do oceano, nós temos a década da restauração, porque não adianta mais conservar. Nós já destruímos tanto que agora a gente tem que restaurar. Quantas vezes a palavra restauração aparece no plano diretor de Florianópolis? Nada. E eu acredito que o que acontece lá está acontecendo em várias outras regiões do nosso litoral. Então, a gente precisa engajar pessoas, engajar cada uma e cada um de nós dessa nossa geração, porque a gente está deixando uma bomba na mão da geração futura. Lembrando que a escola tem 99% das nossas crianças e dos jovens. A nossa civilização futura está na escola. Então, se a gente não investir profundamente num processo de transformação da realidade de cada uma e cada um de nós, nós não teremos civilização em 2050, em 2060, ou teremos crises seríssimas. Quem que viveu ontem a variação de condição do clima? Cada vez mais estamos sentindo secas, eventos extremos, furacão. O primeiro furacão descrito pela ciência no Hemisfério Sul foi aqui no nosso litoral. Então, Santa Catarina é um território emblemático para olhar para o mar, para olhar para o oceano. Desde a nossa história da pesca tradicional, a nossa história cultural muito conectada com esse ambiente litorâneo. Está na hora de acabar? A nossa história muito conectada com o ambiente e esse nosso potencial de engajar cada um e cada um para a gente construir um futuro justo, um futuro com vida. possível, um futuro possível. E as escolas do mar têm um potencial para isso. Agora, eu vou abrir só um parênteses rápido, um minuto. A nossa educação é valorizada? Valorizar a escola do mar é valorizar o futuro da nossa sociedade, da nossa civilização e a valorização de educação. Eu acho uma vergonha a nossa educação com 60% de professoras, vou falar porque a maioria são mulheres, então, professoras como as CTs. As CTs, mulheres, professoras, educadoras que são contratadas em fevereiro e são descontratadas em dezembro e não têm direito a um salário em janeiro. Isso é educação? Mesmo? Não. E agora, na prefeitura de Florianópolis, pioraram. Contratada em fevereiro, descontratada em julho, contratada em agosto, descontratada em dezembro. Então, quando a gente fala em escola do mar, a gente tem que falar, sim, numa educação de qualidade, numa educação inclusiva, numa educação científica e crítica e em respeito à atividade dessas professoras e dessas educadoras. Porque, sem isso, gente, que futuro nós teremos? Então, agradecer. Estou aqui para o debate e seguimos firmes. mesmo com todas essas evidências, a professora Alessandra continua esperançando, hein, gente? 2030 está aí, não é, professora Alessandra? Está ali, não é? Imagina. Não é? Então, gente, eu queria agora chamar o Sandro, que é pescador artesanal aqui da nossa região, é coordenador do fórum de pescadores e pescadoras artesanais das Baías Norte e Sul, que congregam os municípios de Ibuassu, São José, Palhoça e Florianópolis. Então, o Sandro vai fazer a fala aqui das comunidades e povos tradicionais, dos pescadores. E a partir da fala do Sandro agora, gente, vocês podem se inscrever para fazer suas contribuições, colaborações, também podem fazer perguntas ou questões para os palestrantes ou mesmo para a mesa que estava aqui composta, composta aqui pelo vereador André Gesser, também pelo IMA, pela Secretaria de Educação, pela Marinha do Brasil e com o objetivo, as falas, as perguntas, com o objetivo direcionado para a gente pensar numa política pública estruturante para as escolas do mar de Santa Catarina. Então, eu peço, vai estar a Carol e a Isa pegando as inscrições, tá bom, gente? Elas estão ali, as duas moças. Sandro, contigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, deputado, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com todos aqui nesse momento, ainda mais num projeto tão importante como esse, que é a Escola do Mar. e eu gostaria de fazer uma breve apresentação do que é o Fórum de Pesca, porque nós estamos aqui e até contribuir com a fala da professora ali, com a da Adelina ali, algumas coisas aqui e o que nós esperamos que seja a Escola do Mar na visão da pesca artesanal, na visão de comunidades tradicionais e o que a gente espera contribuir como comunidades tradicionais para dar andamento nas escolas do mar até em todo o estado, no caso. Bom, primeiramente, eu gostaria de confirmar o que a professora disse ali sobre os oceanos aí, realmente. Eu sou pescador há quase 40 anos, porque eu tenho 50, quase 40 anos eu sou pescador. Artesanal, já estive na indústria pesqueira também, porque o nosso estado ele proporciona aqui, muitos pescadores artesanais estão na artesanal como estão na indústria e assim, vice-versa, porque nós temos essa ligação direta da indústria pesqueira com a indústria artesanal. A gente vê a cada ano que passa a temperatura do nosso oceano aumentando, muitas espécies que a gente pescava elas vêm diminuindo, né, e por outro lado muitas vêm aumentando nos nossos territórios, muitas espécies que a gente não era acostumado a pegar acaba tendo um aumento e muitas que a gente era acostumado a pegar em determinadas safras elas têm uma diminuição. Causa uma migração, como a professora mesmo falou, os bolsões de águas, que a gente sabe que os peixes eles se movem através de bolsões de águas, temperatura da água, salinidade, para a sua alimentação, então, é correto mesmo que nós estamos vivendo uma catástrofe aí ambiental aí nos oceanos aí conforme a temperatura do nosso planeta. Bom, e a relação do projeto Orla ali, eu vi a tua apresentação ali, Kika, em primeiro plano eu achei meio preocupante porque está rolando uma PL lá em Brasília, lá, para passar o terreno de marinha para a sessão dos municípios e isso aí para nós que somos comunidades tradicionais, a gente, algumas vê com bons olhos, outras vê com uma preocupação, porque a gente sabe que quando é complicado, não vou entrar no tema aqui, o que a gente escuta assim, mas até pela visão do teu projeto, até um projeto interessante, o projeto Orla, mais é preocupante se ele se igualar a um PL que está rolando lá em Brasília, que não passar a sessão dos terrenos de marinha para a sessão dos municípios, aquilo a gente não concorda, mas que sejam as normas mais vistas mais localmente, isso aqui, não umas regras gerais, porque cada localidade, cada território tem uma especificação diferente um do outro, então tem que ser tratado mais localmente, mas com um pouquinho de segurança, sem largar tudo, porque senão é complicado. E a respeito da escola do mar, a gente acha na visão dos pescadores artesanais que ela pode ser um instrumento importantíssimo para a preservação das comunidades tradicionais, para a preservação do nosso meio ambiente. eu vi aqui na chegada, eu não conhecia a escola do mar aqui, essa de São José, conheci o barco, conheci o barco, que tramita bastante entre nós, pescadores, a escola do mar, mas o que é aquilo lá, a escola do mar? Qual é a função da escola do mar? O que eles fazem realmente? E hoje eu tive uma, já na entrada ali, eu já vi ali, até tinha, acho, um dos coordenadores da escola falando com com o outro rapaz que estava ali explicando como é que era, que é voltado ao ensino básico e sobre a preservação do meio ambiente. E eu achei interessante, achei interessante até o trabalho que vocês fazem nessa escola do mar aqui, mas a gente gostaria de que essa escola do mar tivesse uma integração mais forte dentro das nossas comunidades pesqueiras e que não fosse focado só na educação básica do aluno, mas também nas educações básicas dos nossos pescadores, das nossas pescadoras aqui, dando qualificação profissional, integrar eles à escola do mar, trazer também polícia militar ambiental, trazer marinha para dentro da escola do mar, promover cursos de repente de pescador profissional com uma integração entre comunidade, escola do mar, marinha ambiental, até por causa das legislações que hoje em dia nós pescadores, comunidades, a gente fica perdido nas legislações. E muitas legislações são desencontradas, talvez trazer essa escola do mar, fazer uma capacitação de muitos pescadores que, como eu falei, eles são semis analfabetos, analfabetos, talvez trazer um ensino para eles, como ele se cadastrar no seu RGP, como ele tirar uma documentação, como ele entrar no site para pedir uma documentação na marinha, no mapa, algo desse tipo, uma integração e também trazer as crianças que são nossos futuros gestores para saber como é o nosso cotidiano na nossa vida, como é que a gente faz para sobreviver o que se deu nas últimas décadas, como é que era a nossa orla aqui, como é que as comunidades que viviam, como é que essas comunidades estão hoje, qual é o desafio dessas comunidades, até para esses futuros gestores, saber como lidarem futuramente com essas comunidades que são tuas, são deles. Então, eu acho muito importante isso aí, e a gente está no fórum, a gente fundou o fórum de pesca das Baías Norte, Sul e Florianópolis, ela abrange cinco regiões, cinco municípios daqui, que a gente entendeu que usufrui desse território aqui, que é um território de bem comum de todos, e não é só a pesca artesanal que está aqui, tem a pesca artesanal, tem o turismo, tem esporte, tem marinha, tem ambiental, tem todo mundo que usufrui desse espaço, e a gente montou o fórum justamente para isso, para a gente ajudar, compartilhar, e também fazer parte de um ordenamento pesqueiro, ordenamento náutico, como falta um ordenamento náutico pedido por muitas comunidades aí, que façam balizamento, mas também tem outras comunidades que dizem que se fizer balizamento, também já vai atrapalhar a pesca dela em certas coisas, então, eu acho que a Escola do Mar, ela pode ser uma ferramenta muito importante para essa integração, talvez usar esse barco aí para pegar um pescador daqui, dali, lá, e trazer para cá para poder dar um ensino nele, pelo menos a leitura, para ficar um pouco mais instruído, então é isso aí pessoal, estou muito contente por participar aí, agradeço a oportunidade e contem com o fórum de pesca aí para o que precisar e para nós poder fazer uma coisa bem rentável para nossas comunidades e para o nosso meio ambiente se continuar sustentável, né? Muito obrigado. Então, gente, queria, agora, a gente vai fazer a chamada, o convite para quem se inscreveu, acho que tem oito inscrições por enquanto, nessa primeira rodada, aí eu vou pedir assim, que quem for chamado se apresente rapidamente e faça a sua questão, aqueles que foram convidados, aquelas que foram convidadas para a mesa, se atentem, porque pode vir alguma questão que depois vai ser feita uma rodada de respostas e posicionamentos, né? Eu quero, antes disso, dizer que as falas aqui, elas vão convergindo, assim, para um entendimento sobre a importância da Escola do Mar, a etapa de apresentação da Escola do Mar, ela aconteceu pela manhã com o fórum, a gente tem esse entendimento, então, como é que funciona a Escola do Mar, como que elas têm atuado, eu acho que isso é importante, mas eu quero dizer assim, primeiro, ficou muito evidente nas falas a importância da cultura oceânica, né? E a importância do oceano, enquanto esse instrumento hoje, diante do atual momento histórico que a gente vive, eu acho que esse é um ponto. o outro ponto é a importância de normatização e da gestão costeira e das orlas, né? Como instrumento normativo dessa relação entre terra e mar, né? E como se dão essas relações atualmente, então, acho que esse é um ponto bem importante, inclusive veio na fala depois do Sandro mesmo, como que a gente utiliza também dos espaços de Escola do Mar para auxiliar na formação, capacitação e instrumentalização da comunidade pesqueira, dos pescadores e pescadoras artesanais, maricultores, né? Quem está trabalhando com alga hoje, enfim. Existe um déficit aí sobre a formação dessa população, dessa comunidade tradicional. A presença e o olhar da pesca e do pescador como esse sujeito também nessa relação com as escolas, eu acho que é um desafio para a administração pública construir essas pontes, essa relação, mas eu acho que é fundamental ter esse olhar do sujeito, né? Sujeito pescador, pescadora, maricultor, maricultora, dentro desse processo das escolas, né? E também uma educação voltada para a questão das mudanças climáticas e do contexto do momento histórico que a gente vive. Então, eu levantei esses pontos, que é um pouco do resumo das falas, né? Para a gente ir encaminhando do ponto de vista do nosso objetivo, que é sair daqui com um apontamento sobre uma política pública para dialogar com as diferentes secretarias do Estado, com os diferentes órgãos, as universidades, as prefeituras municipais, as próprias escolas do mar que já funcionam hoje para pensar uma política mais estruturante para o nosso Estado, né? Então, é isso. Estão aí contigo, Luísa? Valeu, querida. Ah, são dois? Tá. Então, o primeiro é o Paulo Adams. É isso? É. Diretor da Amisgo. Animador de... Não, animador da plateia. Depois já prepara a Lisiane, tá, gente? Só para começar, eu queria perguntar para vocês se vocês lembram do dia de ontem. eu estava no centro de Florianópolis, casualmente muito seguro porque eu estava na Praça dos Bombeiros, né? Mas lá branqueou. Não sei se tu lembra a última vez que branqueou areias? Com a chuva e pedra? Branca? Não? Eu acho que é histórico isso, né? Isso retrata o que a senhora está falando, né? Nós não estamos de brincadeira. Só no verão, Davi, sei. O Rio Grande do Sul teve nas proximidades de Porto Alegre 200 milímetros num dia. Ficaram muitas famílias que nem saíram de casa. Saiu boiando, né? Mas nós estamos aqui pedindo um apoio porque dentro desse processo nós criamos a Amisgo, que é uma entidade de... que quer dizer ISG em português, Ambiental, Integração e Social, por isso que eu queria esse nome. E começamos a somar valores, tá? E criamos um site e estamos buscando matérias especialistas, tá? O site é esse mesmo nome, é Amisgo. E nos chamou a atenção duas palestras que foram o representante de Santa Catarina dos ODS, representante da ONU, né? Que é o nosso amigo Gilson Zimmermann. E ele na entrevista colocava que eles voluntariamente iam para as prefeituras e dificilmente eram receptivos. Eram muito bem tratados, mas os efeitos eram muito pequenos. E a minha amiga Socorro, que é a colega de estudo de ISG nacional, nós temos um grupo e lá está gravado seis personalidades desse grupo, falou sobre cidades inteligentes, que não é uma moda, é uma necessidade, né? E ela fala bem porque a lei começou a surgir de lá, nós temos a Angela Min, que também não é lei ainda, né? É projeto de lei de cidades inteligentes. Mas o que retrata nessa palestra é que ela colocou um dado que das nossas 5.840 cidades, apenas 10% tem mais de 100 mil habitantes. E aí nós começamos a sentar com o Gil e perguntar como é que nós vamos chegar com essas informações para as cidades. E resolvemos fazer um projeto por bacias hidrográficas e escolhemos o litoral, que nós estamos aqui porque os rios aqui, divididos pela Constitilheira, começam com menos municípios, porque nós temos um trabalho muito grande de integração desses municípios para fazer junto. E vamos fazer a primeira dia 21 de setembro aqui em Antônio Carlos já está marcado o auditório reservado com o Antônio Carlos de Biguassu. E depois vamos reepicar isso para frente. Então o nosso pedido é que vocês possam talvez nos disponibilizar as presenças aqui e nós fazer o convite para quem possa ir lá prestigiar isso. Fiquei muito satisfeito quando recebi esse convite pela pelo pessoal lá do Impact Hub que vai estar aqui. Não conhecia as escolas do mar, estou repleto de orgulho e quero dizer o seguinte, o nosso objetivo é chegar por bacia e mostrar que tudo que nós fizer lá em cima vai cair no rio e do rio vai vir para cá. Tudo que fermentar no rio vai acidificar o rio e vai tirar água de saúde. Certo? Não só, quer dizer, tem acidificação também da questão do calor. Mas todos esses movimentos são positivos e fico muito contente porque essa integração está começando a aumentar, não é Marquito? Você que é um batalhador, eu falava com o Leandro lá da Palhoça também, a cabeça está mudando, o corpo está mudando. Talvez pela necessidade, para vocês terem uma ideia, as empresas, quando eu quis falar nessa questão do granito, é que as seguradoras certamente esse final de semana vão pagar muitos seguros, ou não vão pagar, ou os proprietários. Então, agora as empresas estão começando a fazer isso porque as seguradoras estão querendo que cobrem, que essas coisas não aconteçam, então elas vão ter que ajudar a nos fazer a parte ambiental também. E esse é o nosso papel. Muito bom, Paulo. Obrigado. Bem importante essa questão, o mar é o fim de tudo, ou o começo. Então, tudo o que acontece nos oceanos e na construção da declaração do direito dos oceanos, ou do oceano, foi muito bem discutido isso, porque alguns países dentro da diplomacia global, que não tem relação com o mar, estão fazendo parte da assinatura diplomática global em defesa da declaração do direito do oceano. por conta dessa relação de que está tudo interligado e a grande relação dos continentes com a dinâmica oceânica. Então, a acidificação, o uso de produtos químicos sintéticos que chegam todos no mar, enfim, uma série de transformações que tem relação direto, os assoreamentos, por conta do uso e manejo do solo. Então, é bem importante o que o Paulo traz. A Lisiane é a próxima e depois a Rosângela. é isso, só tem que dizer que quem fala aqui tem três minutos para falar. Fica à vontade aqui, todo mundo é gente boa, ninguém... De manhã já estive aqui apresentando a Escola do Mar de Barra Velha e, então, dentro das nossas proposições, a gente tem uma preocupação muito grande que é a regulamentação das escolas. Como a profe falou, que aqui é a única escola regulamentada, a nossa de Barra Velha não é a mais jovem, nós temos só três anos, esse é o nosso terceiro ano, na verdade, e, então, nós estamos ainda engatinhando nessa história de Escolas do Mar. Então, a gente tem muito a aprender e também pouco a ensinar. Nessa história do muito aprender e do regularizar é a nossa preocupação, o nosso interesse, que essa regularização tenha um olhar especial para as novas escolas que querem vir a acontecer quanto a Escolas do Mar, principalmente quanto ao direcionamento, não só a parte política, burocrática, mas também o direcionamento pedagógico, porque a maioria das escolas, quando elas iniciam o seu trabalho quanto a Escola do Mar, elas vão se basear em alguma outra escola. Então, que exista, de repente, um plano unificado, algo parecido, para que elas consigam trabalhar da melhor forma possível, para que facilite o trabalho das escolas do mar. Porque é muito difícil você iniciar um trabalho sem ter um modelo inicial. Nós nos baseamos muito no modelo de bombinhas e é um modelo diferente das outras, nós temos mais aqui no Sul, porque nós estamos lá no Norte, o formato também é bem diferente. então, de repente, que exista uma unificação, assim como existe a BNCC para as escolas, que exista, então, uma unificação em um plano que facilite bastante o nosso trabalho, não só a parte política, mas pedagógica também. Esse seria o nosso pedido, então, quanto Barra Velha. Obrigada. Muito bom, gente. Bem encaminhativo também, bem importante. Agora eu chamo a Rosângela e depois já prepara o Juan. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a prof. Rosângela, eu sou representante da Escola do Mar de Florianópolis. Eu vou trazer um pouquinho da fala também do que a Valdete trouxe em relação à institucionalização. e a Lisiane falou agora sobre Barra Velha. A Escola do Mar de Florianópolis, ela existe desde 2008 e ela existe como projeto. Então, ela é um projeto complementar. Oficialmente, não existe. Se mudar a política partidária e não for de interesse do governo a continuidade desse projeto, ele morre. Justamente porque ele não é institucionalizado. Então, a necessidade dessa institucionalização dos projetos Escola do Mar, ele é necessário exatamente para a manutenção dele independente de política partidária, mas sim de uma política pública constituída enquanto Secretaria Municipal de Educação. A outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o planejamento articulado entre essas escolas do mar. A gente viu aqui que tem várias coisas que são muito semelhantes. A gente busca o mesmo objetivo mas as formas de trabalho elas são diversificadas e eu acredito que essa articulação desse planejamento possa nos ajudar e nos fortalecer enquanto grupo enquanto Escolas do Mar de Santa Catarina. o Marquito conhece bem a nossa realidade, a gente passa por uma situação nesse momento de falta de... a gente não tem uma sede, hoje a gente está aguardando um processo de reforma e se a gente fosse institucionalizado talvez não precisasse nem ser verba diretamente da Prefeitura, mas a gente conseguisse isso através de um projeto ou de uma emenda parlamentar ou de qualquer uma outra forma. O que a gente hoje não consegue nem concorrer a um edital fora a não ser diretamente pela própria PMF. Muito bom, queria primeiro assim dizer que essas falas agora, as últimas duas, elas são bem encaminhativas e também um pouco do resultado do fórum que aconteceu por parte da manhã e não sei se todos que experimentam quem compôs a mesa a importância da normatização da regulamentação e da autonomia dessas escolas para serem entendidas como instituições que possam firmar suas parcerias e ir atrás de recursos e assim por diante. Eu acho que isso fica bem estabelecido. Eu quero saudar aqui também a presença do Rui, que é assessor direto do deputado federal Pedro Kizai e nós conversamos sobre esse tema das escolas do mar, o deputado federal Pedro Kizai se colocou muito à disposição de entender um pouco mais sobre esse universo de pensar juntos. Então a gente pode depois nos encaminhamentos pensar em estabelecer essa relação com o deputado federal para realizar essas construções também em nível federal. O Juan e depois do Juan eu vou chamar Silvani. Boa tarde a todos. Eu sou o Juan Mandala e a minha fala aqui nasceu com a conversa com o Gabriel que é um artista assim como eu e ele observou que um tema que para nós é muito caro porque faz parte do nosso viver que é a arte dentro da vida das pessoas e o potencial que a arte tem de ser um vetor de mudança e de transformação tanto no espaço público dentro das escolas dentro das estratégias de educação e isso não foi falado. Então eu venho aqui para falar em nome do Gabriel meu e de todos os artistas que de algum jeito sempre tiveram permeando todas as ações e aí nesse sentido eu venho ressaltar para vocês para incluir esse olhar de que a arte realmente ela é um elemento de sensibilização e tem um potencial de transformação dentro do do contexto educativo e mesmo do uso dos espaços e ela deixa um registro que está lá independente da nossa presença. Então eu queria deixar isso bem bem explícito que a arte ela pode ser considerada um instrumento dentro desse contexto que a gente está trabalhando. É isso aí. E aí aqui hoje eu trouxe um fragmento de uma amostra que a gente tem lá na Lagoa do Peri no Parque Municipal da Lagoa do Peri que é a amostra de peixes do Costão Rochoso de Santa Catarina que nasceu anos atrás junto com o pessoal lá do Museu Oceanográfico de Bissarras e hoje está aqui um fragmento dela e é uma amostra de como a arte pode ser um equipamento educativo um equipamento turístico cultural. Então é isso. Legal. Bem importante a fala do Juan porque esse elemento também especialmente nesse trabalho de educação ambiental o quanto que a arte sensibiliza a criançados jovens adultos nesse processo. Então é importante colocar também aqui como registrando como diretriz a Silvane e depois o Eliazar. Boa tarde. Eu quero me apresentar então um pouquinho antes da minha fala. Eu sou Silvane eu sou educadora ambiental desde 1993 quando ainda era estudante de biologia. Cheguei em Florianópolis em 99 comecei a trabalhar na rede municipal de educação ambiental ou de educação a educação ambiental tanto faz parte de mim que tudo eu falo em educação ambiental. E eu fui convidada para trabalhar na secretaria de educação em 2005 e em 2008 a gente inaugurou a escola do mar. então outubro de 2008 nós fizemos a primeira saída na praia do forte sem trapiche num dia de vento maravilhoso com um bote levando as crianças até a embarcação. Então eu tenho paixão pela escola do mar de Florianópolis e eu gosto muito de trabalhar com esse tema. Quando nós criamos a escola do mar na secretaria municipal de educação o projeto original era uma escola em que envolvesse além da educação ambiental marinha e costeira a questão da formação profissional. Então nós tínhamos o interesse de trabalhar com a inclusão de jovens para capacitação na área da pesca da maricultura. Nós fizemos uma consulta ao estado não nos foi autorizado porque o município não tem a responsabilidade de ensino médio. Então nós focamos na história de ser uma escola do mar. Nosso primeiro nome era núcleo de educação ambiental marinha e costeira. E aí por conta de questões políticas virou escola do mar. Só que não virou escola do mar. Ficou sempre como um projeto. Por muito tempo a gente desenvolveu ações lá com biólogos com educadores ambientais com professores de educação física com professores de artes de história e a equipe era multidisciplinar poucas pessoas efetivas mas muitos convidados. Outro detalhe que eu quero contar dessa história é que a escola do mar foi a embarcação da escola do mar foi a primeira embarcação a ter coragem de levar a SIC para navegar. Então nós fizemos várias atividades com pessoas cegas e com baixa visão disseram para a gente você é maluca botar essas crianças esses jovens esses adultos que não enxergam para passar num trapiche subir numa embarcação e fazer a navegação. Então o melhor exemplo de inclusão se vocês depois tiverem a oportunidade de falar com representantes da SIC podem comprovar essa história. Então a escola do mar é um lugar muito importante para a gente incluir todas essas questões a cultura as representações sociais nós tínhamos diversas parcerias quando a escola do mar surgiu nós tínhamos a parceria do CECIRME tivemos eventos com a presença da CECIRME aqui em Florianópolis então assim muitas coisas que a gente fez e aí para finalizar eu quero deixar aqui como denúncia o descaso da prefeitura de Florianópolis em relação ao estado da sede da escola do mar de São José ou de Florianópolis perdão de Florianópolis desde que eu saí da escola do mar houve sempre um sucateamento e agora recentemente saiu uma reportagem que ninguém trabalhava naquele lugar então estamos arduamente aqui representados existem trabalhadores lá existem projetos com atendimento vocês puderam observar de manhã a quantidade de crianças atendidas e uma reportagem diz que é um prédio sem ninguém trabalhando então é muito complicado a gente que é servidor público que às vezes tem a sua voz cerceada não pode nem falar porque é chamada atenção então eu como fundadora do projeto Escola do Mar de Florianópolis publicamente denuncio o descaso que a prefeitura de Florianópolis tem hoje com a Escola do Mar é bem agradecer muito porque é bem importante é uma audiência pública a denúncia ela é oficializada é importante a gente entender isso enquanto Assembleia Legislativa a gente tem instrumentos aqui da Assembleia para que essa informação ela chegue até a prefeitura municipal e aos responsáveis e importante também esse detalhe sobre a permanência de profissionais naquele espaço físico para quem conhece lá em Canas Vieiras sabe o que a gente está falando escorado por escora de eucalipto para o teto não cair e pessoas ali dentro trabalhando então acho bem importante já estive lá presencialmente algumas vezes e é inaceitável que a capital catarinense tenha um equipamento que cumpre uma função tão importante naquelas condições físicas então pode deixar o Eliazar e depois a Laura boa tarde eu sou o Eliazar sou de Florianópolis a minha fala aqui era mais lembrar que eu trabalho com educação ambiental e ecoturismo há 40 anos lembrar que nós temos aqui infelizmente aqui normativas da Secretaria de Educação aqui que restringe muito atividades dos escolares com água muitos devem conhecer existem algumas normativas que limita muito os escolares a fazer atividades que envolvam água tem que ser melhor construído eu acho essas normativas e outro que eu queria lembrar estamos falando em ferramentas de mudança estamos buscando mudanças do jeito que nós estamos gerindo o planeta lembrar da canoagem a canoagem é uma atividade assim que é um instrumento milenar de contato do homem com a água é uma ferramenta que nós deveríamos estimular muito mais em toda a orla eu falo canoagem não náutica porque a canoagem é mais primitivo é mais orgânico assim das pessoas interagir com a água eu falo água é mar é rio é lago a gente o Marquito conhece bem a problemática das barragens nos rios nós temos hoje uma atividade que tem enorme potencial de mudança que é a canoagem e ela é uma atividade muito desestimulada em todos os lugares assim os governantes é uma atividade muito singela mas que mereceria todo o crédito e todo o esforço para que ela seja disponibilizada para todos os jovens principalmente obrigado a gente que agradece porque a gente tem feito algumas saídas pelo mandado mas pela comissão também a gente fez uma expedição na Lagoa do Peri uma outra no Rio Ratones tem uma marcada para o dia 16 lá no Saco Grande então é bem importante porque a cultura náutica nessa perspectiva mais primitiva usual inclusive de lazer de reconhecimento e muitas vezes a gente vem fazendo esse debate aqui nas Baías Norte e Sul tem muito uma discussão sobre a regulamentação náutica das vias náuticas e a gente esquece de olhar para essa pequena para essa utilização mais pessoal mais individual mais primitiva que são a canoagem mesmo seja ela por bote por remo por barco a remo por caiaque assim por diante então é bem importante e quando a gente começou a discutir essa questão aqui da escola do mar a gente também começou a pensar sobre a importância da cultura náutica da cultura náutica como algo que a gente às vezes fica de costas mesmo como o vereador André Gesser colocou aqui para a gente e a gente esquece e muitas vezes tem por conta da regulação do uso da orla a gente tem até impeditivos para uso acaba usando somente quem está ali de frente tem condição de ter uma garagem para botar um barco mas quem está fora acaba não conseguindo acessar essa estrutura então é bem importante a gente pensar porque a gente está aqui olha o tamanho dessas duas baías por exemplo olha o tamanho da baía da Babitonga olha o quanto a gente tem dos complexos lagunares aqui para o sul do estado então a gente tem um potencial enorme enquanto estado para fazer essa discussão então a Laura e depois o Denis Olá boa tarde eu sou Laura eu sou bióloga docente do Instituto Federal de Santa Catarina Campos Itajaí e os institutos federais eles têm essa missão de formar cidadãos por meio da educação científica e tecnológica considerando os arranjos produtivos locais e quando a gente fala de Itajaí a pesca é um dos mais importantes ou um dos muito importantes arranjos produtivos locais e o IFESC Campos Itajaí ele surgiu a partir disso e lá a gente tem então uma formação bastante grande voltada ao mar então a gente atende tanto pescadores com curso de pescador profissional pescadores especializados cursos POP e PEP a gente tem um curso integrado em recursos pesqueiros justamente para colocar acho que foi o Marquito que colocou a importância da formação dessas gerações nessa área de recursos pesqueiros então é um curso médio integrado a formação técnica de recursos pesqueiros a gente tem uma pós-graduação para professores em ciências marinhas aplicadas ao ensino que é justamente criar multiplicadores que levem esse conhecimento para a sua sala de aula multiplicando esses conhecimentos em projetos de extensão que trabalham essa temática também o projeto Aprendendo com o Mar que está trabalhando com a educação básica desde 2012 projeto Tartaruga de Mamão temos o projeto Que Clime é Este que tenta levar essa educação climática às escolas e o nosso grande desafio lá recentemente houve uma conversa entre representantes o Marcel está ali representante do INIS que é o órgão ambiental municipal de como que a gente poderia Itajaí com todo esse potencial a gente não tem uma escola do mar e como que a gente poderia constituir uma escola do mar lá e nosso grande desafio é esse porque a gente tem o Instituto Federal de Santa Catarina Campos Itajaí atuando a gente tem eles do INIS atuando a gente tem uma outra ONG bem importante que faz educação ambiental marinha e costeira que é a Associação Náutica de Itajaí então como que a gente constitui uma entidade lá que dê identidade que possa compartilhar todos esses trabalhos então eu quis colocar aqui um pouquinho para vocês nos ajudarem também a pensar como que a gente poderia fazer porque a gente vê que as escolas do mar não sei se não vou estar falando besteira mas as escolas do mar elas estão numa jurisdição municipal muito vinculadas às secretarias municipais de educação então como que a gente poderia fazer para abarcar todas essas entidades das cidades para a gente formar uma escola do mar que consiga ampliar que eu acho que esse é o objetivo e tecer essa rede de ações que estão sendo feitas e que podem ser ampliadas obrigada eu quero dizer que a Laura ela colocou uma questão que já foi apontada antes que é essa estrutura das escolas do mar elas contam muito com as parcerias e lá em Florianópolis foi um pouco disso que aconteceu então no início tinham muitas parcerias com os órgãos ambientais federais estadual municipal também com organizações da sociedade civil com a própria marinha e a importância dessas parcerias para a diversidade das atividades da própria escola do mar e agora a Laura coloca um pouco também que a gente tem os institutos federais os IFSC e o IFC que estão também em algumas dessas regiões e que às vezes também são espaços que podem ter uma interlocução para a criação da escola do mar então fica também como mais um elemento para a gente discutir depois na questão da construção de um programa de uma política pública instituída então agora o Denis e depois o Pedro meus parabéns para todo mundo eu conheço eu estou aqui sou da Risco Palhoça sou o Denis Lula S. Pereira e eu observo assim eu fiquei meditando assim pô eu tenho 54 anos de idade eu sou um gatinho gatinho em relação a esse tipo de trabalho de vocês estou aprendendo cada vez mais mas saindo de analisar bem a sinalisar bem lá na prefeitura de Palhaço também houve essa semana muito problema lá com negócio de saúde escola professores falando greve na verdade tudo nasce de um princípio básico e é isso que eu sempre ressalto a educação que tem hoje que não tinha antigamente que hoje pessoas como Marquita pessoas como vocês que estão levando a mensagem para a gente estamos rei do campo da educação porque quando eu estudava não se falava tanto em em reciclar em cuidar do planeta em cuidar das bacias em cuidar com o contexto com tudo que o mais incrível de tudo nesse mundo que a gente nota que a maior parte do planeta é água e eu estou com a chinesa ou não como diz nosso senhor o corpo humano também o maior porcentagem do nosso corpo é água isso é para a gente refletir que a gente tem que cuidar não sobe para a lei de tudo que está ao nosso redor meus parabéns educadores eu incentivo essa parte da educação que realmente seja investido que não deixe porque tudo o nosso da escola a nossa geração seguinte a minha filha do primeiro ano de aula ela trouxe um monte de papelzinho explicando como se recicla como se cuida do planeta como se cuida do mar como se cuida do lixo e eu sempre digo Deus coloca pessoas autoridades para que nos mostre que é possível a gente lutar por uma causa muito maior e muito melhor e fazer o cuidado politicamente correto e proteger a humanidade e proteger também o planeta agradeço a oportunidade e uma boa tarde muito obrigado eu vou chamar o Pedro e daí agora vai abrir mais três vagas mais três falas pelo nosso tempo a gente tem que terminar aqui realmente até no máximo dez para as cinco que é o horário também que a gente tem do espaço e da estrutura da LESC o Pedro depois tem mais três inscrições tem que levantar a mão que daí vai isso já levanta a mão não briguem boa tarde Pedro vice-presidente da associação de maricultores de bombinhas foi falado bastante de marisco aqui eu queria aproveitar para reforçar a criação da escola do mar que nós possamos ter mais escolas do mar sendo formadas e que a gente possa regulamentar essas instituições para que elas possam ter acesso aos recursos aos projetos que a demanda requer eu participo da escola do mar de bombinhas desde 2018 quando foi formada a gente está lá tem algumas algumas demandas como por exemplo a sede própria um barco escola então essa não mortalização facilitaria tudo isso com relação a maricultura a gente vem discutindo há muitos anos a questão da maricultura e o impacto que ela causa no meio como tudo aquilo que a gente produz causa impacto e a gente queria aproveitar a escola do mar para que a gente se reúna e tenta resolver essas questões como falou o colega ali da pesca que são praticamente os mesmos problemas que nós temos e dizer para vocês que eu saio daqui e acredito que todo mundo bem mais fortalecido com esse encontro com a criação desse primeiro fórum que mais deles aconteçam e que a gente possa realmente caminhar em conjunto e nos reunirmos para as demandas comuns para nos fortalecer para que todos todos juntos das escolas possam ter mais força com o apoio de vocês queria parabenizar os organizadores e a vocês da assembleia que estão trazendo a Alesc para próximo das comunidades que nem todo mundo pode ir lá parabéns que isso volte a acontecer obrigado então gente quem está inscrito agora calma aí ah está ali depois das últimas falas vamos fazer o seguinte quem esteve na mesa pode se querer contribuir ou colaborar ou complementar a fala e aí eu faço o encerramento final pode ser? fica aberto para quem tiver disponível querer complementar a fala e contribuir com as falas tá mais dois a Maia é isso? obrigada Marquito oi gente de novo boa tarde nossa é um dia que vai ficar marcado né histórico como é bom ouvir as escolas do mar como é bom ouvir as comunidades tradicionais o governo as entidades privadas eu sou a Maia eu sou da AGEA agência de gestão e educação ambiental trabalho bastante tempo com formação continuada de comunidades professores gestores estou atualmente como gestora ali da do projeto raízes da cooperação fiz uma fala hoje de manhã sobre o nosso projeto e dentro do projeto a gente trabalha com ciência cidadã então educação e ciência cidadã e a gente vem conversando dialogando com a secretaria de educação aqui da região São José Palhoça Florianópolis Estado também a gente mandou e-mails fazendo um convite para as entidades ambientais o IMA já é nosso parceiro então as outras fundações do meio ambiente porque nosso curso de formação ele é voltado para profissionais da educação e da gestão ambiental pública a segunda etapa da formação a gente está fazendo agora a etapa teórica que é a remota ela tem mais de 400 inscritos e a segunda etapa vai ter somente 30 vagas e é justamente para esse perfil para esse público pensando em tudo que já foi dito aqui em termos de política pública de pedagogias de educação climática de emergência da necessidade do diálogo com os valores culturais sociais da natureza e de pensar propostas e aí dentro do nosso diálogo com as secretarias de educação especialmente a gente falou muito sobre formação continuada e as secretarias ela tem um formato de formação continuada que ou é a secretaria que desenvolve a proposta ou é um projeto específico dentro das escolas né ou de projetos específicos né e a gente teve muita dificuldade a nossa proposta vai transversal transdisciplinar né intercomponentes curriculares e a gente não consegue acessar essa variedade de profissionais da educação por conta que o planejamento dentro da formação pública é sempre o dia das ciências naturais ou o dia da ciência o dia da geografia o dia da arte o dia da biologia como é que a gente coloca a arte né que é realmente uma ferramenta maravilhosa necessária transformadora como que a gente dialoga a arte com a ciência com a matemática com o português com a filosofia que hoje em dia está tão ameaçada e aí pensar as escolas do mar e também as escolas ambientais como espaço educadores transversais né já é um espaço transversal então por que não essas escolas também serem responsáveis por essa formação continuada não somente elas mas pensar com propostas transversais interdisciplinares como espaços que se institucionalizem para além de um projeto que seja permanente mas que também tenha um talvez um PPP coletivo e uma proposta dentro disso de formação continuada transversal transdisciplinar intercomponentes assim como diz a política nacional de educação ambiental e tantas outras leis irmãs se a gente continuar dividindo isso em caixinhas vai ser muito difícil da gente encontrar criatividade para dar conta em 10 ou menos que 5 anos aí né e vai deixar assim a responsabilidade para os pequenos educação ambiental é de 0 a 100 anos gente né obrigada era isso obrigado Maia então agora o Lincoln e depois o Carlos Eduardo e depois a Larissa aí acabaram as contribuições obrigado Marquito boa tarde a todos é mais uma fala no sentido de que eu já estive aqui nessa escola do mar alguns anos atrás mais ou menos na época que inaugurou até perguntei para a diretora Valdete né que ano que foi que eu já nem lembrava faz bastante tempo foi em 2005 não me recordo se foi justamente nesse ano pode ter sido no ano seguinte mas eu estive aqui com outro papel papel de aluno né eu estive aqui fazendo o passeio do barco né acompanhando o professor na época explicando né e hoje como professor de geografia na rede municipal de São José eu tento fazer esse trabalho com os alunos trazendo eles aqui né e claro hoje ainda o barco né está em preparativas né aguardando documentações de liberação para voltar a funcionar né então eu penso que até é um sonho para mim como professor poder trazer os alunos aqui curtirem aquele mesmo momento que eu tive né e a gente pensa né nós saímos do período aí de pandemia muita gente preocupada com tecnologias que os alunos precisam aprender as tecnologias como professores né eu falo isso por vários professores amigos e tudo que a gente via uma preocupação que a gente achava que essa geração era altamente tecnológica e no tal do estudo online a gente percebeu que não né eles tinham muitas dificuldades mais dificuldades que a gente né que eu por exemplo não nasci na tecnologia né ela veio no meio do caminho né da minha vida e hoje eu estou tendo que ensinar os alunos a aprenderem a usar tecnologia e a gente vê recente também estudos saindo aí né de outros países né que vem que a inserção da tecnologia em sala de aula tem feito tem trago né o efeito contrário né a desaprendizagem dos alunos né e aí eu penso que um espaço como esse né ele está além da tecnologia né porque é um espaço que eu tive recente aqui com uma turma né embora não tenha o barco mas há várias outras atividades aqui que a escola disponibiliza né trabalhando desde questões de água recursos energéticos e aí vai eu percebi que a tarde que os alunos passaram aqui no momento né foi um período de descontração de talvez tirar aquele estresse né que às vezes as crianças têm então é um momento que faz com que a criança se sinta diferente né no ambiente escolar é um ambiente escolar que sai daquele padrão né daquele padrão comum aquela caixa fechada e fica todo mundo enfileirado sentado certinho às vezes não pode falar ou se pode falar tem limitações e aqui não aqui eles extravasam se soltam se sentem bem e o mais interessante de tudo isso são os relatos né pós visita né eles agradecendo professor é uma sensação que eu nunca tive né professor pô foi uma aula que eu nunca tive então esse retorno que as crianças trazem os adolescentes eu acho que é muito importante né e esse eu percebo né que depois deles terem vindo aqui eles começam a olhar para o lado de fora da janela na sala de aula e perceber entender quando uma chuva vem né quais os efeitos que ela pode causar né ontem aqui na região a gente teve uma chuva forte né e devido a gente sabe né a aquecimento global está aí está presente né e no mesmo tempo enquanto a chuva vinha em sala de aula e curiosamente eu estava com a mesma turma que eu vim aqui eles começaram a perguntar né o efeito lembrando da aula que tiveram aqui sobre água e começaram a perguntar sobre o efeito de aquecimento global né então é algo que não foi só no dia que a gente percebe que a longo prazo a criança vai traz aquela lembrança e aquilo vira algo que se torna uma preocupação na mente dela né como que vai ser o mundo daqui pra frente né então acho que isso é uma coisa importante a gente pensar também né não pensar só na questão da legislação não pensar só na questão da estrutura que são importantes né claro sem isso não funciona nada mas pensar no que que a gente vai levar para gerações futuras né e aí quando a gente vê né eu como professor quando vejo as crianças tendo essas sensações diversas né eu me sinto feliz e espero né que a gente possa de repente daqui eu sei lá foram quase 20 anos né atrás que eu estive aqui de repente daqui uns 20 anos quando eu estiver lá pensando em me aposentar eu vejo que a gente tem sei lá o dobro triplo de escolas do mar ambientais né não só do mar eu acho que daí futuramente talvez tem que ampliar até para as outras áreas né porque é algo que a gente está vendo aí precisa pensar e o mundo precisa que a gente observe o meio ambiente e pense no que a gente possa melhorar para ele né agradeço aí a presença de todos obrigado Carlos Eduardo e a Larissa para daí finalizar aqui boa tarde a todos e todas e todos tudo bom Carlos Eduardo Magalhães filho da Isabel e do Marcos marido da Kari pai do Javi e futuramente da Luna que está para nascer eu sou morador dos Açores lá no distrito do Pântano do Sul assessor parlamentar do Marquito praticante de natação em águas abertas lá na Praia da Armação já há três anos três vezes por semana Marquito também nada hoje a gente estava lá sete da manhã nadando com frio estava uma delícia e aí eu queria só trazer um pouco o que a gente escuta do distrito do Pântano do Sul e fazer a conexão com as escolas do mar tá dos grupos lá da Amocan da Ampsul desculpa da Ampsul do CODEM também do Fórum Popular do Distrito do Pântano do Sul do Coletivo Acolhares os grupos que a gente dialoga e vai ouvindo as demandas e vou fazer essa conexão aqui agora lá uma questão muito forte é o saneamento e a saúde do mar passa pelo saneamento lá o Rio Quincas o Rio Sangrador o Rio das Pacas hoje em dia é um rio poluído e essa água vai para o mar então afeta a vida de todo mundo e eu fiquei pensando que as escolas do mar podem ser também laboratórios de saneamento ecológico para mostrar como é tratado os resíduos aqui do espaço e devolvidos para o mar fechando o ciclo hídrico então essa é uma proposta a educação ambiental é fundamental ali também uma demanda do Distrito do Pantano do Sul então é muito importante um contaturno escolar e a ideia de uma escola do mar é muito bem colocada como espaço para as mães para os pais para as famílias terem a opção de deixar seus filhos também já formar a nova geração com a consciência para o mar então é uma demanda muito presente e o esporte e a sensibilização também são caminhos fortes para a estrutura de gerações e para as gerações atuais como a prática de natação em águas abertas às vezes é uma estrutura muito simples para conseguir promover uma turma de 10, 20 pessoas e pode fazer parte também dos programas dos municípios do governo do estado e do governo federal é um instrutor dois professores a praia que tem condições de nadar como é a praia do Pantano do Sul como é a praia da Armação como geralmente são as praias onde ficam os barcos e juntar as pessoas ali de manhã e todo mundo sair nadando em resumo é isso então é e as trilhas também as trilhas como o pessoal já faz lá da trilha que leva do Pantano até a Lagoinha do Leste é fantástico também são momentos de sensibilização que a gente pode estar inserindo mais barcos barcos e escolas rodando por aí e deixar um convite para todo mundo dia 16 é o dia mundial da limpeza de praias e rios como o Marquito colocou a gente vai estar no Saco Grande numa atividade que vai envolver uma expedição para o Mangue lá que está bem poluído vai envolver também o mutirão de limpeza da cachoeira vai envolver também o plantio na orla do rio então ações como essa de sensibilização que a gente entra para somar na organização são fundamentais para sensibilizar as novas gerações e também para ter uma ação prática aí em colaboração com o nosso planeta é isso gente obrigado o cara é ótimo em falar né cara eu vou dar um banho a Larissa e aí depois a gente vai abrir para quem esteve na mesa quiser colaborar fazer uma fala de contribuição para a gente aí fazer o encerramento tá boa tarde meu nome é Larissa eu represento aqui hoje o Instituto Ilha do Campeche está aqui comigo também a minha colega Isadora a gente faz parte do projeto Escolas na Ilha estamos monitoras nessa temporada e também estamos fazendo um namoro com a Escola do Mar em parceria com os projetos bom a minha fala ela vai no sentido assim que a gente é um pouco carente no sentido de recurso e aporte para poder fazer o trabalho que a gente tem vontade de fazer o Instituto Ilha do Campeche ele desenvolve um trabalho de educação ambiental e patrimonial a partir do momento que a ilha passou a ser um patrimônio tombado a nível federal o IFAM ele tem essa responsabilidade por organizar e fazer o TAC o Termo de Ajustamento de Conduta entre os atores que atuam ali na ilha e o Instituto Ilha do Campeche ele vem para organizar o programa de visitação e conservação da ilha só que a gente acaba fazendo todo um curso que é muito riquíssimo e muito importante inclusive a inscrição está aberta é um edital aberto a todos gratuito quem quiser participar e concorrer a ser monitor da ilha entra lá no blog do Instituto que tem as inscrições estão abertas e o Instituto faz esse trabalho só que ele faz esse trabalho praticamente sozinho porque a gente não recebe nenhuma verba a nível federal a nível municipal e aí quando a gente fala em Ilha do Campeche o prefeito vai para o TikTok anuncia como um grande patrimônio e a prefeitura em si não fiscaliza nem a parte que a gente sofre muito na temporada com a questão dos transportes irregulares que levam os turistas em excesso e extrapolam a capacidade de suporte da ilha então não acontece essa fiscalização a gente fica numa equipe de monitores lá debaixo de sol quente tentando atender essa demanda a capacidade da ilha de 800 pessoas no verão extrapola mais de 1.000 1.600 com certeza diariamente e a gente anda pelas ruas dos bairros no litoral principalmente na parte norte as empresas anunciam livremente esse passeio da ilha e a forma como é divulgada a nível até mundial a ilha do Campeche como um caribe brasileiro e que não colabora em nada com a conservação e preservação daquele patrimônio porque a gente percebe que no verão 90% das pessoas que frequentam a ilha são argentinos ou latino-americanos nada contra que bom que eles tem a oportunidade de conhecer mas quando a gente vê o estudante o próprio manezinho não conhece a ilha o que eu mais escuto quando a gente vai nas escolas é os professores falarem eu moro aqui eu sempre moro aqui e não conheço a ilha então a gente acaba atendendo uma demanda do turismo de massa e não atende a demanda da educação patrimonial que é a nossa principal obrigação eu aproveito esse momento de fala e como o Carlos Eduardo colocou aqui a gente tem muita necessidade de uma educação ambiental ali na ilha porque ao mesmo tempo que o trapiche que dá acesso ao caribe brasileiro que é uma beleza natural que todo mundo destaca aqui a gente está ao lado do rio sangradouro que é totalmente poluído como que a gente consegue dialogar dessa forma então eu solicito aqui que é um grande desejo um sonho comecei a fazer parte da equipe esse ano então estou engateando e aprendendo ainda sobre mas o meu desejo é a minha vontade de direcionar o trabalho de fazer uma escola do mar do sul da ilha a gente tem um espaço para fazer isso que hoje é onde funciona uma associação que não colabora com o patrimônio que não colabora com a pesca artesanal e se a gente fizesse daquele espaço que eu olho para lá todo dia aquele galpão que ali poderia ser eu vejo a gente participou junto com um curso que eu também estou fazendo de formação da escola do mar a exposição barcos do Brasil que é fantástica que está ligada à arte que eles têm um monte de exemplos de barcos da história do Brasil e não tem onde colocar isso e um espaço mal aproveitado que poderia ser um centro de visitação que poderia ser um centro de formação de professores um centro de formação de pescadores perdão que também são pesquisadores da forma empírica deles e ali estando ali fazendo parte daquele ambiente é uma forma que eu vejo de fazer conversar escola pescador e eu sugiro também para que a gente organize um seminário das escolas do mar contemplando a presença dos pescadores para que eles vejam os trabalhos que são realizados porque muitos trabalhos que a gente desenvolve na ilha o próprio pescador não fica sabendo então a minha vontade é reunir as crianças que eles apresentem o que eles aprenderam da ilha que o pescador conte também a história da caça da baleia que é tão importante questão da natação a gente tem ali um espaço que está mal utilizado e poderia ser destinado e que a gente não se prenda apenas as verbas vindas da prefeitura porque o olhar deles não está para esse desenvolvimento o plano diretor não está direcionado para atender essa demanda o museu da pesca artesanal também daquele espaço seria interessante que é a minha vontade e o meu desejo para não deixar essa cultura se perder então assim que através dessa audiência a gente consiga pensar em recursos a nível estadual e federal e não só depender do prefeito e que a gente consiga fazer essas ações em parceria colocar à disposição em nome de Larissa enquanto professora e em nome do Instituto Ilha do Campeche obrigada obrigado Larissa a gente agora eu passo aqui para quem esteve na mesa querendo contribuir com o debate e aí eu peço para que faça uma fala assim entre em torno de três minutos para a gente ir para os encaminhamentos Boa tarde mais uma vez então eu vou pedir que todas as escolas do mar desses municípios que encaminhem esses materiais divulguem os cursos que vocês têm as ações que vocês desenvolvem enviem para o gabinete do secretário da educação pode ser por e-mail no gabs g-a-b-s arroba sede ponto sede sede ponto ponto sede ambiental porque aí ele vai ser direcionado para um setor que atua nessa nessa área da educação porque de fato como eu falei eu não conhecia eu vou eu vou sair falando do que eu vivi hoje nesse dia aqui na casa do mar de São José e também para dizer o que o que pode ser um futuro nós nós atuamos com as casas familiares rurais hoje de manhã o Marquinhos falava sobre isso nós temos cursos técnicos em agricultura agropecuária e zootecnia as casas familiares começaram com uma experiência muito parecida com a com a escola do mar depois criaram uma associação dessas casas e hoje a associação dessas casas no estado de Santa Catarina tem um acordo de cooperação técnica com a Secretaria do Estado da Educação onde nós desenvolvemos esses cursos técnicos assim como um potencial claro que eu acho que tem muito para nós aprendermos ainda mas eu coloco o nosso setor lá da educação do campo que faz um diálogo muito intenso com a educação ambiental também até porque a perspectiva da educação do campo é a agroecologia que dialoga com a questão da educação ambiental muito fortemente então eu agradeço mais uma vez ao deputado pelo convite pela audiência e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que as escolas do mar desenvolvem nesses seis municípios gerando quem sabe motivo para outros municípios também investirem nisso muito obrigado muito obrigado Sadi depois eu é bem importante essa tua fala porque a gente vai tentar encaminhar um conjunto de ações aqui é bem importante ter a tua tua posição também enriquecedor escutar acho que todos aqui e até me vem na cabeça que eu acho que tem que ser escola do mar e dos rios porque pegar aqui São José que devemos ter o que professor uns 12 quilômetros de orla se for contar sul e norte não tem um metro que está limpo e a gente sabe que a maior torneira da poluição vem dos rios o nosso 3 Henrique está poluído que a Areias o Buxler aqui em Barreiros está poluído agora tem o Trato do Rio Araújo está poluído também tem outro da Serraria que eu não me lembro tudo poluído o Carolina então começa tudo nos rios e a gente tem que ensinar que não adianta não jogar o plástico aqui porque se joga lá ele vai vir para cá fora o sanamento básico que tanto Florianópolis quanto São José muito mais ainda Bigo Açúcar não tem 1% de sanamento básico a Palhoça a gente precisa de mais e são setores é uma questão setorial que a gente tem que levantar bastante mas Marquito o que me vem na cabeça é o seguinte o governo federal guarda-chuva até está o assessor do Pedro Kizai enfim vai ficar notado as escolas do mar a escola do mar de São José ela não é ela não é institucionalizada ela é criada por um decreto que nem nós perdemos a OSJ a faculdade aqui de São José a gente pode perder se um governo que entrar futuramente quiser tirar a OSJ então pensar se não dá para começar a criar de forma progressiva uma legislação federal para que venha para os estados e para os municípios para que os municípios que tenham orla e que tenham pelo menos um número X de habitantes que tenham que ter uma escola do mar uma escola do meio ambiente para que a gente consiga fazer essa proteção ambiental que a gente tanto fala aqui e que é necessidade porque a professora de Florianópolis veio aqui e disse a gente a gente lamenta e o que a gente pode fazer se não a pressão comunitária a pressão popular para que a prefeitura de Florianópolis invista em uma escola do mar mas ela não é institucionalizada então fica a prerrogativa política então tentar buscar essas de alguma forma a gente sabe que é difícil mas que seja institucionalizada e que o governo federal também possa ajudar os municípios com verba para que nem nós temos a obrigação da educação fundamental nos municípios que tenhamos também escolas ambientais aqui nós temos o Parque do Sabiá que fica lá na Forquilhas que também é maravilhoso mas que não é institucionalizada então para que a gente não perca a escola do mar como nós perdemos a OSJ e para que nós tenhamos escolas do mar em Iguaçu na Palhoça em tudo que é lugar que temos o mar aqui nas costas obrigado falou que eu sou de Ares mas eu sou do Dona Adélia ele errou o lugar mais uma vez boa tarde em nome da Capitana de Esportes aqui só de informar que a Capitana de Esportes sempre preocupada com a segurança do tráfego a poluição hídrica está a salvaguarda no mar está sempre em parceria com os órgãos municipais estaduais e federais e com a comunidade local seja ela a parte náutica e de pesca hoje a gente tem cooperação com o Senar que está aberto o curso de POP1 e vai até final de setembro a gente também final de setembro tem aberto as inscrições do POP2 que é o curso de mar aberto a gente também possui parceria agora com o IFESC Itajaí no curso de formação de moço de máquinas onde a gente vai fazer lá pioneiramente o curso lá no IFESC Itajaí então só quero agradecer ao senhor deputado que convidou lá a Marinha e a todos aqui que participaram aqui das palestras também e também dizer que esse projeto da Escola do Mar é excelente está aberto a parceria muito obrigado muito obrigado pela presença obrigado pela muito bom depois os nossos palestrantes também vão colaborar bem rapidinho não só queria agradecer falar que assim eu sou bastante sensibilizada a escola que eu conheci também em 2005 não lembrava a data mas fico muito contente por ela ainda existir então as escolas do mar eu acho que elas são um modelo de resistência isso eu acho muito interessante porque a escola como um projeto então assim eu conheci a escola daqui e a de Florianópolis porque a gente na gestão do parque estadual do Rio Vermelho a gente fez parceria direto com a escola do mar então para a gente foi uma integração direta com a escola porque para um órgão público entrar numa escola é muito mais complicado então tendo essa toda essa interlocução e todo esse apoio da escola do mar a coisa fluiu muito melhor então assim essa importância com certeza eu vou levar aqui se falou bastante natação então eu falo assim a gente ninguém aprende a nadar na internet ou na sala de aula tem que estar na água então eu acho assim na escola do mar você tem que estar fazendo as ações práticas então eu vi que se faz desde trilhas a você fazer você estar num barco é diferente você falar você conversar com um pescador então eu acho que é um espaço né dessa integração e dessa integração e de realmente ser um lugar de trazer as diferenças e as lacunas né que estão sendo que se falta né a gente sente assim a gente percebeu os pescadores também querem estar lá né então e os alunos com certeza eles vão querer ouvir os pescadores então essas trocas né culturais então as rendeiras e como foi como o IFES que trabalha também né essas demandas locais então eu acho que é um local que tem esse muito potencial e realmente ser um museu assim então a gente trabalhar um museu não falo no sentido mas um museu de resgatar culturas né então canoas a parte da pesca então eu acho que é um local que tem muita perspectiva né pra gente ir pensando nessas redes né então isso eu vou levar e agradeço muito pelo convite agora com os palestrantes claro não claro Valdete claro só agradecer mais uma vez o deputado Marquito né e dizer o seguinte que a gente continua muito contente pelo fato de de ser uma escola que tem uma lei de criação né isso aí para que seja derrubado isso aí é uma outra movimentação a OSJ é uma outra questão que foge a a ingerência do poder público em função de ser ensino superior mas ambiental a gente está lutando aí sempre de olhos bem abertos e ouvidos bem abertos também para que a gente possa estar fazendo o melhor trabalho possível e na questão do teve um pescador que colocou a situação do da proximidade da escola cara isso é uma isso é um projeto que a gente vai vai confirmar em 24 eu a gente assumiu a gestão em início agora de 22 e a gente como eu falei de manhã a gente só tem um professor de ciências que não pode nem ter uma dor de cabelo ele não pode faltar ele não pode ficar doente a sorte é que vou te dizer um negócio na escola em 40 ele tem não ele tem 50 ele tem 40 e tem mais 10 para fazer projeto para pensar um pouquinho mais então a ideia é de que a gente traga mais um professor e esse professor já está aqui sentadinho desde manhã cedo nos escutando a gente vai ele vai fazer a questão o projeto de maricultura que a escola já tem um pedaço de não é de terra a gente tem um espaço de mar para poder ter uma sessão uma concessão ali dada pelo ministério da pesca e através da ipagre a gente conseguiu que é parceiro da gente há muito tempo e a ideia então é que a gente retome uma unidade demonstrativa de maricultura que são algas também mas que a gente tem a proximidade agora efetivamente com os pescadores quando a escola foi criada a ideia era essa você deve saber a ideia era essa justamente porque havia uma pesca de arrasto muito forte na época e aí tinha que se resolver esse grande problema e daí o prefeito pensou e enfim a gente só te respondendo de que a gente está pensando sim e vamos ano que vem a gente vai estar muito mais perto de vocês e vocês nós também porque o aprendizado essas trocas é que faz com que a gente efetivamente cresça são essas trocas e aí a prof de Floripa falou da questão de que levou levaram o pessoal que tinha deficiência visual teve uma época a gente fez a gente fez uma colônia de férias na época só com deficientes hoje a gente certamente ia ser apedrejado porque realmente o referencial teórico fala numa inclusão mas na época pareceu interessante a gente pegou foram eleitos algumas tantas crianças e aí a gente saiu foi uma felicidade tanto está registrado e é isso dizer que a gente está muito contente não são flores não são só flores esse ano a gente teve um termo de cooperação entre Secretaria de Educação e Fundação do Meio Ambiente então quando a gente for pensar em criação de escola ter esse link por quê? porque as Secretarias de Educação tem muitas escolas para dar conta São José era muito pequenininho e agora está relativamente grande são 74 unidades entre educação básica e o ensino infantil cresceu muito então realmente tem recurso é um município que tem dinheiro tem mas também tem muitos compromissos então esse termo de cooperação veio no sentido de poder fazer com que a Fundação do Meio Ambiente que tenha dentro da sua constituição as questões de responsabilidade educacionais possa estar então voltando os olhos para a Ambiental Escola do Mar isso foi legal esse termo de cooperação foi bacana então quando pensar também ter esse link de que é Secretaria de Educação mas trazer junto trazer junto efetivamente a Fundação do Meio Ambiente dos municípios que se propuserem a ter uma Escola do Mar eu acho que é isso Obrigado 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 Agora vem para os palestrantes fazer sua contribuição Obrigado deputado Enfim eu tenho duas sugestões uma mais executiva e uma mais estratégica estratégica eu acho que o desafio é grande a gente tem que trocar o pneu com o carro andando deputado não tem como parar e desenhar o mundo ideal um dos trabalhos que a gente mais faz na ANAMA e que tem rendido bastante fruto é a troca de experiências acho que foi a professora de Barra Velha que citou a dificuldade de encontrar informações geralmente na ANAMA a gente tenta justamente colocar em contatos municípios que tem alguma experiência ou boa prática com aqueles que estão procurando então talvez deputado de repente até pelo fórum que aconteceu aqui hoje criar um site onde a gente possa colocar as leis a lei no caso que foi citada aqui da criação da escola mas também projetos que estejam relacionados com as escolas do mar eu até fiz uma pesquisa rápida quando você coloca aqui no Google na escola do mar aparece primeiro de Florianópolis aqui depois logo em seguida de São José mas sim não tem muita informação então acho que disponibilizar a informação tentar socializar vai fazer com que outras cidades que estão buscando ou servidores de outras cidades que estão buscando encontrem informação e possam ver essa grande rede de troca de informações e a minha sugestão mais estratégica é do ponto de vista político eu escutei bastante aqui algumas questões que a gente tem ao longo do Brasil da diferença entre gestão e planejamento acho que a gente tem um desafio grande no Brasil a gente geralmente foca na gestão e nunca tem tempo para planejar foi citado aqui o plano diretor de Florianópolis que não está pensando no futuro em termos de adaptação e também acho que diferenciar a questão da política de estado e de governo e aí novamente exemplo de Florianópolis que é um programa de governo não está institucionalizado com a política de estado e aí tem essa dificuldade de ficar à mercê do interesse do gestor maior dos municípios então acho que tentar buscar e aí chancelando o que o vereador falou uma forma de colocar isso dentro do governo federal porque já tem as legislações de educação para que daí sim os municípios estados e municípios tenham a obrigação de estar cumprindo com isso também uma outra coisa que eu acho que é extremamente estratégica deputado é tentar trazer a discussão do zonamento ecológico não costeiro que foi feita uma primeira versão em 2005 nunca foi institucionalizada pelo contrário foi judicializada e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui pela tarde as questões estratégicas voltando a questão do próprio projeto Orla também eu acho que é importantíssimo atualizar e também trazer mais atores que esse foi um dos questionamentos daquele estudo e aí também dentro do projeto Orla eu acho que vocês comentaram aqui de alguns usos o projeto Orla tem essa característica de fazer essa identificação dos usos marinhos então gostaria também de alguma forma se o deputado pudesse estimular essa agenda de gerenciamento corseiro de uma forma geral porque é no projeto Orla que tem esse olhar dos municípios para o mar então identificar os potenciais usos usar eles em favor aqui da escola do mar e aí eu acho que para dar um pontapé inicial deputado porque não o estado não ter um dia pela cultura oceânica aqui eu acho que é um primeiro grande movimento que seria inusitado ainda a gente não tem isso em nível estadual eu acho que isso pode ser um chamariz aí para tentar levar essa agenda e cobrar aquela carta de intenção que o governador assinou agora alguns meses atrás em Itajaí muito obrigado muito obrigado só queria dar uma resposta bem direta porque a comissão de turismo e ambiente tem uma reunião ampliada agendada para apresentação do debate sobre a carta e uma apresentação da carta na comissão com esse objetivo de garantir os objetivos da carta que eles sejam considerados pelo governo do estado então a gente já está com isso lá na frente e sobre o dia da cultura oceânica é um debate que a gente pode incluir aqui como um dos encaminhamentos da audiência sim agora a dona Kika pegar a mãozinha dele bom acrescentando a linha que o Raponiki estava colocando com relação ao gerenciamento costeiro Marquito cobrar do governo do estado nessa linha que o Ricardo Raponiki colocava a questão da volta do gerenciamento costeiro do GERCO está meio escondido está meio parado e não pode parar e aí uma das questões fundamentais também é colocar dentro das escolas do mar se possível o pessoal que está aí da escola do mar o projeto Orla a gente se dispõe até a colocar com mais metodologia com mais paciência dentro das escolas do mar o que significa o projeto Orla e como está em cada município toda a questão inclusive em São José do projeto Orla onde é que parou quando começou daqui para frente o que tem que fazer junto com o prefeito e com toda a questão da sociedade civil organizada e também não esquecer gente da questão do patrimônio da União quando se vai fazer uma sessão em área tão próxima tem que ser solicitado sessão de uso de área da União não é a IPAGRE que vai liberar a área do mar é o patrimônio da União junto com o Ministério da Pesca atual o Ministério da Pesca então a gente tem que começar um pouquinho cobrar efetivamente dos órgãos que são responsáveis para isso para a gente poder regularizar e efetivar que não venha ficar uma coisa tão frágil e que de uma hora para outra se tire essas áreas tão importantes desse processo estão regulares não estão regulares se elas não estão regulares aonde eu vou regularizar e qual o procedimento junto ao governo do Estado junto ao município e junto ao patrimônio da União que é responsável por essas áreas não é a IPAGRE que é responsável pelo mar e sim o patrimônio da União junto com o Ministério da Pesca então a gente colaborou inclusive o Toninho está ali colaboramos muito na regularização o pessoal do IMA a Bianca junto com a regularização das áreas da maricultura foi um trabalho lá em 2011 2013 com toda uma licitação de áreas para a maricultura foram mais de 746 parques aquícolas e esses parques aquícolas foram licitados foi passada documentação então muito importante você ter uma capacitação e saber quais os órgãos que a gente tem que ir atrás para poder fazer isso e a importância tremenda então da questão de inserir na pedagogia dessas escolas a questão do que é o gerenciamento costeiro do que é o projeto Orla e todo esse caminho que já se fez nessa questão e você enquanto comissão de turismo cobrado dos governos do estado e até do federal em que ponto que está o gerenciamento costeiro para que não se deixe morrer e para que dê uma retomada maior para que venha à tona nos meios de comunicação com as crianças com os jovens com os adultos para que não perca todo esse link que já se conseguiu construir obrigada obrigado Kika assim não muito rapidamente porque a Kika trouxe três elementos importantes que daí a gente vai encaminhar depois como comissão mesmo que é o questionamento ao governo do estado em relação ao gerenciamento costeiro a questão da construção dos projetos Orla nos municípios e deixar isso bem estabelecido que a responsabilidade da regulamentação ou regularização fundiária vamos chamar assim para a maricultura ou para outras atividades inclusive é de responsabilidade da SPO do Patrimônio da União em conjunto com o Ministério da Pesca agradecer fechar aqui a minha fala como eu comentei com vocês eu sou da UFSC nós tivemos recentemente uma reunião com a pró-reitoria da universidade e a escola do mar de São José e de Florianópolis e nós temos um grande potencial para fazer cooperações técnicas então aqui fica um convite eu acredito que a comissão tem um grande potencial para buscar as instituições de ensino e de pesquisa de Santa Catarina para a gente fazer uma grande agregação uma grande comunidade em apoio às ações mediadas pela escola do mar a escola do mar como uma unidade centralizadora desse processo no município vale a pena dizer que é do local que a gente faz a mudança global então é fundamental fortalecer as escolas do mar e nós temos instituições de ensino pesquisa EPAGRE não só UFSC não só UIFSC o DESC são instituições públicas não sei se é de conhecimento de vocês nós estamos na curricularização da extensão que isso significa nossos estudantes para se formar tem que cumprir 10% da carga horária em atividade de extensão então você imagina uma universidade como a UFSC que tem dezenas de cursos ter uma parcela desses cursos atuando na escola do mar para fortalecer a escola do mar e essa alfabetização marítima tão necessária para o nosso litoral e para a gente enfrentar a crise que a gente tem que enfrentar acho que é isso como diz o pessoal do MERS como que é aglomeração do bem vamos fazer aglomeração do bem passar para o Sandro bom só vim aqui mesmo para agradecer o convite e deixar para a professora ali da escola do mar aí que o fórum dos pescadores e pescadoras está à disposição das escolas do mares aí para contribuir com o nosso conhecimento e para ajudar no que for necessário aí para fortalecer as escolas do mar outro ponto eu queria também falar com o amigo ali que falou que vai ter um mutirão no dia 16 lá no Saco Grande né acho na região do João Paulo lá que o queria deixar aí para você que o fórum quer participar dessa ação de limpeza lá das áreas do mangue porque isso aí é um dos projetos que nós estamos trabalhando dentro do fórum projeto do seu João lá da Tapera lá sobre uma balsa lá para a gente poder fazer essa limpão da nossa limpeza da nossa orla aí e a minha fala é isso aí estou muito contente aí e gostaria que de afirmar tipo a gente tentar fazer que a escola do mar ela não seja mais uma tipo assim ficar sujeita a uma mudança de uma política municipal e ela ser extinta de um lugar de uma hora para outra mas sim tentar achar um mecanismo dentro da legislação municipal estadual ou federal para que se mude o governo esse projeto ele não seja extinto ou seja no caso acabado por um determinado tempo porque se não depois quando volta novamente o governo que instalou ela tem que voltar tudo novamente ali um projeto e se perde muita coisa pelo caminho que se crie uma lei municipal estadual que mesmo que se se mude o governo a escola do mar não não perca o objetivo dela que não seja uma coisa do município mas sim para a sociedade ao todo muito obrigado então gente só para ajudar no encaminhamento a gente já vinha conversando um pouco aqui pela comissão e foi muito no caminho do que a gente estava pensando mesmo que na parte da manhã foi instituído o fórum e o fórum discute entre as escolas do mar mas também tem uma série de outras iniciativas como projetos institutos organizações não governamentais que também atuam nessa perspectiva e a nossa proposta é de a partir da audiência pública tiveram alguns encaminhamentos bem concretos que é por exemplo indicação ou questionamento a algumas prefeituras ou auxiliar inclusive algumas prefeituras para resolver algumas problemáticas em relação às escolas do mar a gente está nesse processo esse é um ponto depois algumas questões para o governo do estado inclusive sobre gerenciamento costeiro o projeto Orla sobre a questão da regulação fundiária nas áreas costeiras também temos as propostas e proposições como por exemplo o dia da cultura oceânica como uma proposta de iniciativa legislativa mas ficou também a nossa uma proposta que a gente quer colocar aqui como encaminhamento que é a construção de um grupo de trabalho não necessariamente algo formalizado mas que inclui o fórum que já tem uma que congrega ali as várias iniciativas mas aí com a secretaria de educação a gente chamar IPAGRE chamar a secretaria de agricultura e abastecimento conjuntamente nessa proposta ter junto com o IMA ter junto com a marinha do Brasil e outros parceiros na instituto federal UFSC para pensar através do mandato através da comissão de turismo e ambiente mas em conjunto também com alguns deputados e deputados federais como o próprio Pedro Kizay que tem se colocado à disposição para pensar a questão da normatização da legislação acho que o que o vereador André Gesser coloca interessante de pensar algo que normatiza o número de habitantes o número de área de costas e assim por diante como critérios para estabelecer as escolas do mar mas também a gente pensar isso assim um pouco como colocasse do histórico das casas familiares rurais que tem uma pedagogia da alternância bem definida porque a gente está falando muito de escola do mar na perspectiva de instrumento de educação ambiental para a rede pública assim por diante e o Sandro trouxe aí uma proposta sobre a formação dos estudantes desculpa dos pescadores filhos dos pescadores assim por diante e é o próprio IFSC já fala que faz isso como projetos de extensão lá em Itajaí então daqui um pouco é um ambiente o momento está muito oportuno para pensar e normatizar essa questão eu tenho tendo a acreditar que é muito mais uma legislação federal inicialmente porque a gente trata de algo maior mas acredito que a partir dessa audiência pública a gente pode dar um start de um grupo de trabalho que vai pensar conjuntamente numa política federal e estadual então de forma muito rápida essa é uma proposta de encaminhamento concreto a gente enquanto comissão de turismo ambiente com a Isabela a gente conversou antes disso a gente está com várias iniciativas de cada audiência pública a gente sai com um grupo de trabalho tem uma dos atingidos por barragem são mais de 700 famílias a gente tem atuado e foi muito assim a audiência pública desenvolveu um grupo de trabalho que tem se reunido periodicamente com o empreendedor as famílias atingidas o IMA e tem dado resultado muito positivo então diante dessa experiência a gente também vai estabelecer esse lugar e para nós é muito seguro estabelecer esse grupo de trabalho agora conjuntamente com o fórum porque nos deixa seguros do lugar de construção então é isso ah uma vez que a Silvani me avisou agora que acabou de ser publicado o edital do Ministério do Meio Ambiente dos Centros de Educação Ambiental aquele que o Marcos Sorrentino teve participando quem participou lá no IFES que naquele aquele encontro então é um momento oportuno também foi uma articulação do próprio mandato e diante disso gente eu dou por encerrada essa audiência pública e agradecer a presença de todos e todas obrigado aplausos Obrigada.